Música Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa para mais uma atividade da Escola do Legislativo que em uma iniciativa inédita promove o primeiro seminário da Escola do Legislativo em parceria com a Universidade Federal do Paraná, o FPR, com o tema Poder Legislativo e Democracia Contemporânea. Convidamos para compor a mesa Senhor Deputado Guto Silva Senhor Diliard L.S., Diretor Legislativo da Assembleia Professor Doutor Sérgio Soares Braga, Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da UFPR Professor Doutor André Sattler, Coordenador de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento E Professor Doutor Rafael Cardoso Sampaio, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social Registramos e agradecemos a presença do Professor Doutor Alexandro Eugênio Pereira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR Lembramos da importância de assinarem a lista de presença para que possam ter acesso à impressão do certificado através do site da LEP Para a abertura do seminário teremos como tema geral reflexões e perspectivas sobre o poder legislativo no Brasil com os seguintes palestrantes Professor Doutor André Sattler, Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais Mestre em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e em Gerenciamento de Sistemas de Informação pela PUC Campinas É servidor da Câmara dos Deputados e atualmente está vinculado à Coordenação de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Casa Professor Doutor Rafael Cardoso Sampaio, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFPR Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia Realizou o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais É pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital da Universidade Federal da Bahia E do Centro de Estudos Internacionais do Governo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Editor executivo da revista Campolítica Tem experiência nas áreas de Comunicação Política e Democracia Digital Com ênfase em Campanhas Digitais, Participação, Deliberação e Conversações Online, Governo Aberto e Orçamentos Participativos Digitais Senhor Diliar de Alessia, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba, Unicuritiba Graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Administração Internacional de Negócios pela Universidade Federal do Paraná Pós-Graduado em Direito Eleitoral pela Unicuritiba e Diretor Legislativo da Assembleia Para a saudação inicial em nome do Poder Legislativo, com a palavra deputado Guto Silva Muito bom dia a todos, senhoras e senhores É um prazer, sobretudo um privilégio ver essa casa repleta de interesse por um tema tão relevante Sobretudo ao processo político, ao processo eleitoral, ao processo de formação E eu gostaria, em nome da Assembleia Legislativa, saudar de forma especial o senhor doutor Giliad Alessi Diretor Legislativo da LEP, em seu nome cumprimentar também a doutora Frances, a doutora Roberta Picus Que tem provocado de forma muito eficiente esse trabalho dentro da casa Cumprimentar o professor doutor Sérgio Soares Braga É muito importante essa aproximação do Poder Legislativo com a academia E sem dúvida nenhuma sempre revigora os interesses da Assembleia Que podemos avançar em temas tão importantes para a sociedade Cumprimentar o professor doutor André Schatler Que nos brinda com sua presença vindo de Brasília E cumprimentar o professor doutor Rafael Cardoso Sampaio E pela conversa preliminar que tivemos, terá um tema bastante interessante Da qual acredito que nós possamos nos aprofundar Eu não poderia, eu recebi o convite ontem E não poderia não estar presente hoje por uma única razão A gente tem percebido esse movimento muito forte na casa De forma permanente, com ações, hoje uma forma de seminário, palestras Sempre muito bem prestigiado E eu como por muitos anos, mais de 10 anos, estive na docência de graduação, pós-graduação Eu costumo comparar, uma comparação bem simples Mas eu acho que ilustra muito bem a importância desse tipo de atividade Qualquer profissional, ou pensador, ou professor A qualquer área Eu brinco sempre que é muito parecido com aquele malabarista dos pratos Ele gira o primeiro prato, gira o segundo prato, o terceiro e o quarto prato Quando ele precisa voltar ao primeiro A capacitação, o treinamento é justamente isso É contínua, permanente, não há como parar de girar os pratos E nesse mundo, cada vez mais dinâmico, aberto, colaborativo Saímos do mundo mais competitivo, de combate Para o mundo mais colaborativo, sobretudo, nas ações sociais É importantíssimo que a gente continue rodando os pratos E isso se faz, naturalmente, com capacitação, treinamento, debates, seminários E vejo com ótimos olhos essa iniciativa que coroa Toda uma programação feita dentro da Assembleia Que, sem dúvida nenhuma, anima não só nossos parlamentares Mas qualifica muito o corpo da Assembleia Para que a gente possa estar sintonizado sempre E, sobretudo, debatendo, tendo humildade para ouvir a sociedade E, dessa forma, contribuímos, darmos a nossa contribuição E eu apenas gostaria de fazer uma provocação E o professor Rafael Cardoso já me ilustrou Que vai parar uma palestra sobre esse tema Eu estive, o ano passado, em Brasília André Chato, lá no LabRec E provoquei a presidência, que é mesmo diretora Entreguei um ofício para que a gente pudesse replicar algum modelo Justamente para abrir um pouco mais, ou, sobretudo, uma metodologia Pedagógica para explicar como as coisas acontecem aqui Porque a hora que nós entramos no dia a dia da política No juridiquês, no economês É muito distante das pessoas E isso afasta a sociedade do debate Então, fica essa provocação E eu acho que o grupo de estudos no Legislativo Talvez possa ser uma âncora para capitanear esse processo Para que a gente possa avançar, porque eu realmente fiquei surpreso Com a qualidade que o pessoal tem trabalhado lá Com dados abertos, vinculados à sociedade Os jovens indo até a Câmara dos Deputados Para participar e criar as novas iniciativas E eu acho que caberia muito bem com essa iniciativa Um modelo aberto, que a gente possa criar novos mecanismos de interação E vou dar um exemplo aqui, bem prático, aproveitando o momento Até convido vocês a entrarem lá no site do LabRec Você pode pegar por semana quais os assuntos que foram mais debatidos Em forma bem gráfica Na semana discutiu-se mais segurança pública Em segundo lugar, educação Na semana que vem tem um mapa que pode ranquear Essa é uma das ações Quais os temas de relevância que têm permeado as comissões Sobretudo o plenário Então, são várias ações que eu acho que valem uma nova visita Vamos provocar mesmo o diretor Para que os tex possam ir ao Brasília Conhecer com profundidade A gente poder trazer esse tipo de tecnologia Esse tipo de experiência Para dentro da nossa casa De forma, as linhas gerais Agradecer a todos E de forma muito especial Conventar a todos os professores Que dispuseram o seu tempo Para que possam aí Compartilhar seus conhecimentos Com todos nós Então, muito obrigado E que todos tenhamos aí uma ótima manhã de trabalho Convidamos para compor a mesa O deputado Tião Medeiros Daremos início, então, às palestras Com o professor Dr. André Sattler Com o tema Uma cartografia do conhecimento Sobre o poder legislativo Muito bom dia Uma alegria especial estar aqui hoje Uma quinta-feira bonita Aqui no Paraná E para nós Que trabalhamos com o legislativo Uma quinta-feira particularmente feliz E digo isso sem constrangimento Porque hoje começamos A resgatar um pouco A imagem do legislativo federal Com o afastamento Do nosso presidente E digo isso sem constrangimento Apesar de ser nosso presidente Porque realmente ficou público e notório A incapacidade do nosso presidente De representar com fidelidade o legislativo Contribui muito para Pelo contrário Denegrir nossa imagem Então, uma quinta-feira feliz Para os servidores da Câmara Acordei hoje com umas 200 mensagens de WhatsApp Todo mundo Palminha Oba Que alegria Mas foi assim Algo para nós importante Cumprimento a nossa mesa Deputado Guto Silva Obrigado pelas palavras Será sempre bem-vindo Pessoalmente E também a equipe da Assembleia Na Câmara Está no regimento da Câmara Que a Câmara deve ter um papel De protagonista De busca do conhecimento E aperfeiçoamento do poder legislativo Como forma De consolidação da democracia Então a Câmara tem esse papel institucional E vai exercê-lo Com muita alegria Diliade Alessi Parabéns pelo evento Pela coordenação Tudo muito bem organizado Aqui na Assembleia Professor Sérgio Soares Braga Companheiro já de pesquisa Há muito tempo Do Cefor Milita junto nessas Áreas acadêmicas Sempre pensando O futuro E professor Rafael Também pesquisador Já conhecido Que também Alonga as fronteiras Do nosso poder legislativo E eu vou falar um pouco Justamente Me pediram para trazer Essa questão de perspectivas Vou falar Uma cartografia Porque quando pensei Como podemos tratar De perspectivas Pensei Então vamos traçar um mapa Uma cartografia Do que seria Esse campo Do saber Chamado Poder legislativo Que eu quero compartilhar Com vocês aqui hoje Um pouco E estão aí Os meus contatos também Sinto-se à vontade Para anotá-los Depois se quiserem Mandar suas dúvidas Perguntas Aquelas que ficarem Porventura Ou simplesmente Marcarem uma ida Lá na Câmara Serão também Muito bem recebidos A gente tem Esse costume De receber O Brasil inteiro Lá de braços abertos Assim tem sido A nossa experiência Então a minha fala Vou dividi-la Basicamente Em três partes Vou falar um pouco Sobre a questão Do legislativo E ciência Tentando traçar Os limites Do que seria Esse campo Do conhecimento O poder legislativo Acho que um evento Como esse Contribui Para nós vermos Que esse Mapa Ainda não está Completamente traçado E abrange Muito mais questões Do que nós Pensamos No nosso cotidiano Depois vou falar Um pouco sobre Como as pessoas Enxergam o legislativo O legislativo A partir do que Ele faz Ou deveria fazer E não essencialmente A partir do que ele é E aí traz Uma carga de preconceito E pretendo encerrar Destacando um pouco O que o legislativo é Como ele se posiciona Enquanto instituição Traçando alguns aspectos Do legislativo E institucionalismo Pretendo fazer Esses três blocos Então encerrar E abrir Para conversar com vocês Então coloquei aí Um mapa Para quem é aficionado É o mapa da Terra-média Do Senhor dos Anéis Mas eu coloquei ali Algumas disciplinas Para a gente pensar um pouco Aqui no meio Está o poder legislativo Quando a gente Pensa poder legislativo O que é isso Como campo de saber Nós Nos defrontamos Com esse desafio Quando formos Criar O nosso mestrado Em poder legislativo A Câmara dos Deputados Hoje oferece Um mestrado Reconhecido pela CAPES Em poder legislativo E até para nos identificarmos Perante a CAPES Nós precisávamos dizer Para a CAPES Quem nós éramos O que nós iríamos discutir Então tivemos que começar A pensar O que significava Poder legislativo Então aqui tem várias ciências Mais afastadas Eu pus as ciências Mais puras Por assim dizer E chegando mais perto Ciências mais aplicadas E como funciona isso Por exemplo Aqui tem arquitetura Aí falamos Mas arquitetura O que é arquitetura Tem a ver com poder legislativo E nós fomos descobrir Quando consultamos As pessoas interessadas Em participar Do projeto do mestrado Que existiam várias pesquisas Sobre arquitetura Para o poder legislativo O formato De um plenário Se as pessoas vão sentar Em círculo Se as pessoas vão sentar De frente umas para as outras Se as pessoas vão sentar Como estão aqui Afeta o processo decisório Tem pesquisa sobre isso As pessoas falam Que os nossos deputados Ficam lá em pé Que é tudo muito bagunçado Porque efetivamente O plenário tem 480 cadeiras E são 513 deputados Nem se eles quisessem sentar Eles não poderiam sentar Isso afeta O processo decisório Tem pesquisa Sobre isso Como também tem indicadores Alguns pesquisadores internacionais Que trabalham Com questão de parlamentos Usam Metragem quadrada Como um indicador De desempenho Funcionamento dos parlamentos Quantos metros quadrados São destinados A área de consultoria Quantos metros quadrados São destinados As lideranças partidárias Esse é um indicador Que é usado internacionalmente Para avaliar a legislativa Então arquitetura tem a ver Pode parecer que não Mas tem a ver Matemática que está lá em cima Estatística É muito usada E eu vou falar um pouquinho Especificamente sobre isso Depois Aqui tem a economia A economia tem a ver Com o poder legislativo? Tem Aí de repente Nos últimos 10 anos Juntou-se a economia Com letras Com direito E começa a surgir Um campo também novo Que é a legística Então a economia Para dizer o impacto Das leis Em termos de custo-benefício O que elas trazem efetivamente O que elas produzem Ah, mas as leis Têm que ser bem escritas Do ponto de vista técnico E do ponto de vista do vernáculo Então entra letras E entra o direito E aí cria-se uma área Que é legística Material, formal Que vai estudar toda essa questão Tanto do impacto das leis Quanto da forma como as leis São escritas Quanto da forma como as leis São produzidas É um novo campo de saber também A administração A administração pública Envolve o legislativo O legislativo é uma organização Também E como tal Tem que ser Gerenciada Então nós também Precisamos olhar Para a administração E Há alguma peculiaridade Do poder legislativo Que justifique Pesquisas específicas De administração Aplicadas ao poder legislativo Nós temos visto que sim E temos tido várias pesquisas De gestão Que mostram que sim Que você Gerir Uma casa legislativa É diferente De você gerir No executivo Para dar um exemplo Simples disso A relação Entre mesas Diretoras E a alta administração Da casa É uma coisa muito peculiar Ela pode se assemelhar A uma relação De um conselho De administração Com a diretoria executiva De uma empresa Mas tem elementos Muito próprios Por conta Da sua própria Finalidade Publicística Que é a questão De sermos Um órgão de governo Então tudo isso Essas disciplinas Acabam Confluindo Para Formar esse campo Que está ali Eu pus pontilhado Justamente porque É um campo Ainda em definição O que significa Esse campo De estudos Poder legislativo Nós ainda estamos Definindo isso Precisamos avançar mais E delimitando melhor Essas fronteiras Nós tivemos Esse desafio Quando fizemos O projeto Do mestrado Isso aqui É só para mostrar Que aquele mapinha Ele é uma brincadeira Essa aqui É uma rede A partir de artigos Científicos E por temas Então aquele mapinha Na verdade Teria uma cara Como essa aqui Você pega As várias áreas E as conexões Entre os artigos Científicos Dá uma rede Mais ou menos Como essa Só para dizer Que aquele mapinha É realmente Um mapinha De brincadeira Mas que na verdade A relação Entre o conhecimento É muito mais complexa Do que a gente Possa pensar Então é uma rede Mais ou menos Assim De interligações Entre áreas Científicas Mas quando a gente Teve esse desafio De apresentar O mestrado Nós tivemos Que refletir Sobre isso E aí nós fizemos Essa reflexão De que Na verdade Poder legislativo É por natureza Um saber Interdisciplinar Que precisaria Abranger Várias perspectivas Do conhecimento Inclusive Submetemos o projeto Para a área Da CAPES Que é a área Interdisciplinar Mas a CAPES Preferiu Nos classificar Na área De ciência política Acho que eles olharam lá Congresso Câmara Ciência política Então nós fomos Classificados Na área De ciência política Mas a nossa proposta É eminentemente Interdisciplinar Porque identificamos Que a natureza Da Câmara Precisa De uma abordagem Vasta Multifacetada Interdisciplinar Porque envolve Vários conhecimentos Sobre a matemática Como que eu vou estudar O poder legislativo Só uma provocação Aqui Eu tinha colocado lá Matemática e estatística São muito utilizadas De fato são Aí eu trouxe Esse exemplo aqui Isso aqui é um artigo Que associava Sistema eleitoral E nível de corrupção E o principal resultado Desse artigo É esse aí Para quem nunca viu Algo parecido Isso é um resultado De uma regressão Muitas das pesquisas Hoje sobre o legislativo Usam métodos Quantitativos Regressões E estatística Muito desenvolvida E acabam gerando Coisas como essa Que Praticamente São coisas Para iniciados Quem não é iniciado Não consegue entender Algo desse jeito E nem nunca vai entender É importante É importante Como eu vou falar Mas Às vezes Há um certo exagero Em privilegiar Abordagens Quantitativas Que acabam Alienando as pessoas Do possível conhecimento Então se você não é um iniciado Você não vai entender Nada do que está aqui E isso vai te agregar Pouco conhecimento E aí não vai Produzir o efeito Desejado E isso Exagero no uso Dessas coisas Pode levar Às vezes as pessoas Fazem isso Para mostrar Como exagero No uso dessas coisas Pode acabar Resultando Em resultados Pode gerar resultados Às vezes Engraçados Como esse Que mostra Que consumo de chocolate E quantidade De prêmios Nobel Então fizeram Uma correlação Dessa E realmente Está lá Suíça Maior consumo de chocolate Tem mais prêmio Nobel Aí você deduz Então vamos Todo mundo comer chocolate Todo mundo vai ganhar Prêmio Nobel Só uma brincadeira Para mostrar Que às vezes O exagero Nas abordagens Quantitativas Pode levar A resultados Esquisitos Pelo menos Mas não estou aqui Dizendo que o quantitativo Não é importante Só estou dizendo Que ele deve ser temperado E aí o Wilson Woodrow Wilson Que foi um presidente americano Mas antes de ser presidente Estudou muito o congresso E escreveu sobre Poder legislativo Lá atrás Fimzinho do século XIX Início do século XX Ele dizia Um conselho para você Que quer estudar Instituições Políticas Faça sua tarefa Em termos quantitativos Por quê? O quantitativo realmente Traz mais objetividade Permite mais clareza Agora Não esqueça Dos termos Qualitativos Se você precisar deles Porque às vezes É no qualitativo Que você vai conseguir Perceber A diferença Na essência Das questões Então fica o conselho dele Para quem Como vocês Estão aqui no evento Quer estudar Quer entender O processo legislativo E falando então um pouco Sobre o que O poder legislativo é E o que Como as pessoas O veem Até vinha conversando Com o Sérgio Ontem à noite O legislativo O legislativo Sofre De uma desconfiança Natural Quase E não é só o Brasil Se você pega índices De confiança De vários países Inclusive países Ditos desenvolvidos Do OCDE Estados Unidos A desconfiança Em relação ao parlamento É sempre Alta Tem um fenômeno Que é o Se há e governo Soe contra As pessoas Querem ser livres E veem os governos Como restrição À sua liberdade E por isso Sempre vão Desconfiar dos governos Também principalmente Porque o governo Está sempre entrando No seu bolso Para te tirar o imposto Então essa desconfiança Nesse sentido Que eu digo Que ela é quase natural E a gente vai realmente Encontrá-la No mundo inteiro Aí eu pensei Se eu podia trazer Esses índices Mas ao invés De trazer esses índices Eu trouxe alguns exemplos Engraçados Dessa desconfiança Só para a gente Rir um pouco Nessa manhã E que já traduz Bem o que eu quis dizer Com isso Então alguns exemplos De tirinhas Falando sobre o congresso O parlamentar brasileiro É o segundo mais caro É brasileiro ingrato Nunca valoriza O vice-campeão Está lá Aplicativo que permite Controlar Onde o meteorito cai Deixa deputados Em pânico Em Brasília Isso é de sensacionalista Começa os trotes Foram lá no congresso Pedir lama Vamos apagar as luzes E tira tudo Do menininho Que está ali varrendo A imagem do deputado Também sempre explorando Cortes no Senado E mais recentemente Na votação Do impeachment Que ficou notória Por isso Pela família Pela minha mãe Pelos meus filhos Pelo povo Pela BR-492 Ficou famoso As vezes O legislativo Contribui Para essa sua imagem Essa que é muito interessante Uma câmara de vereadores Uma placa imensa Ela pode chegar A casa é sua E a tropa de choque Na porta Então as vezes O legislativo Contribui para Se depreciar Mas essa questão Tem muito a ver Com Com o perfil Dos nossos representantes Que as vezes Se envolvem Em questões Pessoais Que acabam Quase que automaticamente Se transmitindo Para a imagem institucional Mas elas tem também Algo de fundo Que tem a ver Sobre uma incompreensão O deputado colocou aqui Uma incompreensão Da sociedade Em relação Ao papel Do poder legislativo As vezes Até por uma questão De ser mais fácil É mais fácil Eu entender E é mais fácil Eu observar Aquilo que as pessoas E as instituições Fazem Do que aquilo Que elas são Comportamento É observável O que a pessoa Realmente está pensando O que ela é Não é observável Então isso é Um pouco difícil E as vezes Então a gente Tem essa tendência A pensar Naquilo que faz Então quando a gente Pensa Legislativo A gente quase Que automaticamente Pensa O que ele faz Legisla Faz as leis Representa Questão de concurso Quais as funções Do legislativo Legislar Representar Fiscalizar Aí a pegadinha Esqueceu Do julgar Que agora nós vamos ter Também tem função Judicial Aí vem pegadinha De concurso E essa é a nossa tendência Olhar Para o que O legislativo Faz E esquecer De pensar No que ele é Isso gera Algumas coisas Então Fenômeno Do nosso sistema Proporcional Lista aberta Tiririca Assumiu Seu mandato E aí recebeu Muitas críticas Uma delas Aí o jornal Folha de São Paulo Tiririca É um péssimo Deputado Por que Que o Tiririca É um péssimo Deputado Porque o Tiririca Não apresentou Nenhum projeto De lei É um péssimo Deputado Naquela visão A legislativa Tem que legislar Não apresentou Nenhum projeto De lei É um péssimo Deputado Depois Um ano Depois Tiririca Foi premiado Entre os melhores Deputados Ganhou um prêmio Do congresso Em foco Entre os melhores Deputados Qual a principal Justificativa Para ele ter sido Um dos premiados Ele não faltou A nenhuma Sessão Nenhuma Esteve presente 100% Das sessões Visão Do que o legislativo Faz Representar Está reunido Fazendo leis As duas Visões Para mim Estão erradas Porque São Muito associadas A essa questão Do que o legislativo Faz Quando a gente Pensa assim Legislativo Tem que legislar Isso tem muito a ver Com uma noção Do fazer Mas quando a gente Olha Para o nascimento Do legislativo Ele tinha muito a ver Com a lei natural O direito declarado Você tinha um costume E aí Esse costume E aí esse costume Virava lei Porque o legislativo Ia lá e dizia Esse costume É uma lei Muitas vezes No conflito Entre a interpretação Do costume Duas pessoas Interpretavam o costume De jeito diferente Chegavam perante O legislativo E o legislativo Dava a interpretação Correta do costume Isso virava Isso virava Lei Então não era Produzir leis A todo tempo Hoje na Câmara Dos deputados Nós temos Em tramitação 15 mil proposições Mais de 15 mil Proposições Eu pergunto para vocês O Brasil precisa De mais 15 mil Novas leis Se a gente Pensa que a nossa Constituição Diz que a gente Pode fazer tudo Que a gente quiser Se não tiver Proibido em lei São 15 mil Novas proibições 15 mil Novas restrições A nossa liberdade A gente precisa disso Fazendo aqui Forçando uma provocação Com vocês Porque tem essa visão Tem que legislar Tem que legislar Será Que é esse o papel Será que tem que estar Sempre reunido também O próprio Montesquieu Vamos tomá-lo Como pai Dessa coisa toda Da divisão Dos poderes Dizia O parlamento Tem que se reunir Menos O parlamento Não pode estar Sempre reunido Porque se ele Estivesse sempre reunido Ele vai atrapalhar O executivo Porque o executivo Vai ter que ficar Dando conta Desse parlamento E não vai Fazer a sua parte Direito Que é Executar E se a gente For pensar Nos conflitos De nosso Presidencialismo De coalizão Que alguns Estão falando Que é vice-presidencialismo De coalizão A gente vê Que é Tem muito a ver Com isso Do executivo Precisando da conta De um legislativo Sempre reunido E hiperativo Então tem muito a ver Com essa interpretação Errônea Do que O poder Legislativo Deve fazer Esquecendo O que ele é Ah, o que ele é Ele é uma instituição Caminhando aí Para o último bloco Da minha fala E é uma instituição Que precisa Basicamente Existir Dentro do conceito De divisão De poderes Basta o legislativo Existir E ele já cumpre Um importante papel Convencer a sociedade Disso É um outro passo Mas Volto a insistir Dentro da divisão Dos poderes Se o legislativo Existe Ele já cumpre O seu papel Porque ele vai Moderar Os outros poderes Vai exercer Esse equilíbrio E vai funcionar Como um poder Simplesmente Uma divisão Realmente do poder Que rompe Com aquele princípio Absolutista Que era o que existia Antes disso Tudo bem até aqui? Caminhando Então Para Concluir Como eu disse Vou falar sobre Essa questão Do legislativo Como uma instituição Como uma instituição Ele Precisa Existir Basta isso Existindo Ele já cumpre O seu papel Como uma instituição Ele é uma construção Abstrata Se todo mundo De repente Esquecesse O que é o parlamento Não existiria parlamento Todo mundo Tivesse uma amnésia temporária Esquecesse O que é parlamento Ele deixaria de existir Isso tem muito a ver Com esse seu caráter De uma instituição Uma construção Humana Que permite Que surja Essa eternidade artificial Para usar os termos Aqui de Hobbes Hobbes que falava Dessas eternidades artificiais Que o homem consegue produzir Que são As instituições O parlamento É claramente Uma instituição Construída Por meio da linguagem Como uma representação Simbólica E que acaba Se elevando Sobre a realidade Como uma gigantesca Presença No mundo O parlamento Existe Tem uma grande Presença Um grande papel No mundo Mas Não deixa de ser Uma construção Artificial Do homem Portanto Sujeita A ser aperfeiçoada Desenvolvida Pelo homem Está sempre Melhorando Eventos como esse O curso de mestrado Pesquisa sobre o legislativo Laboratório hacker Iniciativas de democracia digital Vão todas na linha De que podemos Aperfeiçoar O nosso mecanismo De tomada De decisão coletiva Que hoje Nas democracias modernas Passa Essencialmente Por parlamentos Mas podemos Aperfeiçoar Os parlamentos Para que sejam Mais abertos E transparentes A população Permita uma participação Maior Da população Nesse grande Mecanismo De tomada De decisão Coletiva As instituições Controlam A conduta humana Elas estabelecem Os padrões Pré-definidos Que vão canalizar A nossa ação Em uma direção Então nós sabemos Que se quisermos Aprovar Algo Que tenha Valor Coercitivo Sobre todas As pessoas Nós precisamos Passar No nível Federal Pelo Parlamento No nível Estadual Pela Assembleia Que é Aprovar Uma lei Isso é uma regra De conduta Que as pessoas Já se interiorizam Se eu quero Aprovar Uma norma Válida Para os moradores Do meu prédio Eu vou usar A reunião Do condomínio Se eu quero Aprovar Algo Coercitivo E válido Para todos Eu tenho Que buscar Os parlamentos Isso é uma instituição Que está Ditando essa conduta Para mim E no conceito De Weber Uma associação Que se impõe Com eficácia Toda a ação Com determinadas Características Que é um pouco O que eu disse Se eu quiser Realmente Ter uma lei Válida Para todos Eu vou ter que Buscar essa instituição E que essa instituição Funcione bem É importante Que as regras Do jogo Sejam mantidas É importante E aqui Vou me permitir Dar uma opinião Pessoal Também Estritamente pessoal De ser contrário A proposta De novas eleições Apesar de Ser a proposta Que eu mais Prefira Do ponto de vista Pessoal Puxa Mas Que contradição Que paradoxo Pessoalmente Como muitos De nós Brasileiros Estou cansado Com tudo isso Que está aí E preferiria Vamos zerar E ter novas eleições Agora Olhando para essa questão Das instituições E do funcionamento Correto das instituições Penso eu Que é melhor Que as regras Permaneçam E que vamos Seguir pelas regras Por que? Essa é uma questão mesmo Um relatório De competitividade Global Analisa o papel Das instituições Nos países Então Quando eles vão analisar Se um país É competitivo Ou não Tem várias categorias E uma categoria Que eles consideram Básica Requisitos básicos Primeiro item Instituições Essas construções Simbólicas Mas que se impõem Perante a realidade Elas Têm permanência Elas funcionam Bem As regras Do jogo São mantidas Isso é muito Importante Para determinar O nível De desenvolvimento De um país E o nível De competitividade De um país Essa é uma análise Feita pelo Banco Mundial E aí Se a gente olha Para a questão Específica Do Brasil O Brasil No ranking Geral Aparece Na Quadragésima Oitava Posição Mas em termos De instituições Olhando apenas A questão Das instituições O Brasil Está na 73ª 73ª Então no geral Ele está em 48 Em termos De instituições 73 73ª Posição Porque Tivemos Muitas mudanças Nas regras Do jogo Ao longo Do tempo E aí o tempo É um tempo Secular A nossa constituição Não chegou nos 30 anos Ainda Então Tivemos muitas mudanças Na regra do jogo Isso afeta As nossas instituições As instituições São questionadas Agora mesmo Questiona-se Vamos chamar Uma eleição nova Que não está prevista Em lugar nenhum Ela pode ser prevista? Pode Pode ser ter uma PEC E Acabarmos chegando A novas eleições Mas não deixa De ser uma mudança Da regra do jogo Então Essa questão Do parlamento Como instituição Que tenha permanência Que exista Só por existir Já cumpre o seu papel É muito importante Para uma sociedade Para que a sociedade Possa Desenvolver E ter clareza De como vai Caminhar Ao longo Dessa via De desenvolvimento Porque as regras Vão estar dadas Então É um pouco Essa mensagem Que eu queria Trazer para vocês Nessa manhã E no momento certo Nós vamos ter O debate E uma troca De impressões Com vocês Parabéns de novo Pelo evento Muito obrigado E pela atenção Ouviremos neste instante O deputado Tião Medeiros Bom dia a todos Queria cumprimentar De maneira bastante breve Os professores Primeiro cumprimentar O professor Doutor André E parabenizá-lo Pela apresentação Professor Doutor Sérgio Também professor Doutor Rafael Cumprimentar De maneira especial Doutor Diliardi A quem tenho Mais do que uma Admiração e carinho Muito respeito Cumprimentar Todos os presentes Servidores Profissionais Da empresa Amigos Colegas desta casa Eu gostei muito Professor Do que ouvi E queria dar Aqui um testemunho De quem esteve aqui Como assessor Legislativo Nesta casa Depois tive uma passagem De quatro anos Pelo executivo E retornei então Para o legislativo Na condição de deputado Estadual Mas Tecei algumas considerações Em relação ao que o senhor Disse aqui Que vem exatamente Na mesma linha de pensamento Que eu trabalho E que eu tenho Tentado imprimir Como Atuação do meu mandato Especialmente Quando o senhor Fala Que é preciso Fazer uma Releitura Dos papéis Institucionais De qual É Ou de quais São As missões De cada um Dos poderes E como é que isso É encarado Dentro da estrutura Do poder legislativo É natural Que a estrutura Do legislativo Tenha que ser Completamente Diferente Da estrutura Do poder executivo A finalidade Institucional É diferente E é preciso Repensar Ou reavaliar As capacidades Estruturais Do poder legislativo Eu digo isso Pelo seguinte Basicamente Se dividiria Em dois Grandes Momentos A capacidade Legislativa Do poder legislativo E a capacidade Fiscalizatória Especialmente Aqui em nível Estadual A capacidade Legislativa Se difere Um pouquinho Do nível Federal Que o senhor Está Adstrito Até porque O rol De matérias Que podem ser Disciplinadas Em nível Federal É muito maior Do que o rol De matérias De nível Estadual Uma outra Limitante Que eu diria Bastante relevante Que é de conhecimento De muitos Que aqui estão É a questão Da iniciativa Legislativa A grande parte Das iniciativas Legislativas Estão Adstritas A iniciativas Extra-parlamentares Isso até Pode soar Como um Contrassenso Ao ouvido Do leigo Mas é isso A constituição Atribuiu A maior parte Das iniciativas Legislativas A extra-parlamentares São grande parte Do executivo Grande parte Do judiciário Em alguns casos Do ministério Público Em outros casos Leis de iniciativa Popular Enfim A capacidade De iniciar O processo Legislativo Do parlamentar É muito limitada E isso Causa uma estranheza Muito grande Aos deputados De maneira especial Aqueles que não Vêm De alguma Formação Juridicional De alguma Carreira jurídica Bom Ressaltaria Então a importância De uma estrutura De apoio Dentro do Poder Legislativo Uma estrutura Capaz De informar E até aqui Eu faço um parênteses Para elogiar A iniciativa Em seu nome Doutor Diliardi Da escola Aqui do Legislativo Que essa discussão É importante E talvez A estrutura Mais valiosa De controle De constitucionalidade Preventivo Até mais importante Do que o supressivo Seja Ou aconteça Dentro do Poder Legislativo Aconteça ali Na CCJ Na Comissão De Constituição E Justiça Aquele é o ambiente Na minha avaliação Mais importante Do Legislativo Porque é ali Que você faz A avaliação E a autorização Ou não Antes da votação Em plenário Claro Mas aí é só Uma questão De mérito Se aquela normativa Pode ser inserida No ordenamento jurídico E fazer parte Daquelas limitações Que o senhor fez menção Que tem ali Tramitação no Congresso Nacional Mais de 15 mil Que em grande parte Tem toda razão Por isso Repensar as estruturas Do Legislativo São muito importantes E eu acho Que a estrutura De controle De constitucionalidade Legislativa Ela é fundamental E tem que ser aprimorada Mas no cenário No mundo de hoje Um ambiente altamente regulado Talvez essa fosse A missão institucional Do Legislativo Menos importante Na minha avaliação A missão Fiscalizatória Do Legislativo Ela é muito mais importante No momento atual Do que a própria capacidade Legislativa Que faço aqui Uma constatação E uma crítica De público Que eu acho Que ela é extremamente Deficitária Dentro do Poder Legislativo Pouco Trabalhada Pouco construída As comissões Dependem de estrutura E são Difíceis de trabalhar Dentro do Poder Legislativo Isso não é Um privilégio Só Da Assembleia Paranaense Isso é uma É uma questão De quase todas As Assembleias Legislativas Eu acabei Tendo contato Com algumas delas Já E vi Que as estruturas De comissões São deficitárias E penso eu Que se eu fosse Presidente Por exemplo De um Poder Legislativo Em qualquer dos âmbitos Tanto estadual Federal Ou até municipal E de maneira especial Aquelas de cunho fiscalizatório Do Executivo Até porque Como missão institucional Se há A necessidade De fiscalizar É preciso que Se detenha Uma estrutura Técnica Para que se faça isso O deputado Para se eleger Deputado Ele só precisa ter voto Ele não precisa ter conhecimento Em área nenhuma Das ciências Ou do conhecimento do mundo Enfim E quem tem que dar Essa estrutura de conhecimento Essa estrutura técnica É o Poder Legislativo Eu Diria Na necessidade Dessa releitura De papéis Até eu fiz uma anotação Aqui E não mudar A regra do jogo Como O senhor trouxe Aqui Esse ponto de vista Que o Legislativo Tem o costume De dizer o seguinte É um mau costume Na minha avaliação Nós vamos então Mudamos a lei Para poder Mudamos a Constituição Para poder resolver Um problema Do dia Como é o caso Da PEC Que o senhor mencionou Aqui Para que se Chamassem novas eleições É preciso fazer Uma releitura Da legislação atual Como por exemplo A Constituição diz lá Que para Exercer um mandato E disputar uma eleição É preciso apenas Que não seja Analfabeto E aí Ninguém trouxe Por exemplo A baila Que analfabeto Nós estamos falando No mundo de hoje O analfabeto Funcional Ou aquele cara Que não consegue Sequer Reproduziu Seu nome Num papel Ou a figura Do analfabeto Digital Que existe No mundo de hoje Portanto Eu entendo Que não há necessidade De mudar a regra Do jogo Mas fazer uma releitura Da legislação atual E frente ao momento Que a gente vive De maneira muito especial Em nível federal Que isso Está mais aflorado Mas Como mensagem final Eu diria Da necessidade De estruturar As comissões De apoio aos deputados E dentro da capacidade Legislativa Que eu diria Que eu dizia Ainda pouco Estadual Mais importante Do que o número De projetos Por exemplo O deputado tem Essa coisa aqui Viu professor Eu apresentei 100 projetos De lei No mandato Apresentei 200 projetos De lei Como se fosse Sinônimo De qualidade De atuação E às vezes Ele nunca fez Um pedido de informações Um requerimento Para perguntar Dentro dessa estrutura Enorme do poder executivo Que gere 54 bilhões No nosso caso Aqui do Paraná Que são 26 secretarias Da administração direta 46 da indireta Que tem um quadro funcional De mais de 200 mil servidores E talvez 80 ou 100 mil Na inatividade Não sei exatamente O número dos inativos Isso não interessa Para alguns parlamentares Interessa Só o volume Para ele Divulgar na imprensa Quantos projetos Ele fez E que ele foi O mais atuante Isso não é O que me pauta E que eu tenho Uma atuação Muito crítica Em relação a isso Eu tenho Acho que Três ou quatro Projetos de lei Apresentados Em um ano e meio Só Mas Até porque Eu não conto De cidadão honorário Que eu concedi Mas Faz parte E diria o seguinte Mais importante Do que a apresentação Do projeto de lei É Ou são As emendas parlamentares Exatamente porque Não emendas ao orçamento As emendas As iniciativas Extra parlamentares Aos projetos que vêm Do judiciário Aos projetos que vêm Do ministério público Aos projetos que vêm Do executivo E há uma confusão Nas prerrogativas Dos deputados De que A assembleia pode dispor Sobre alguns assuntos Mas não pode iniciar O processo Mas quando ele está aqui Ela pode dispor Pode emendar Pode mudar E aí É que eu digo Que essa estrutura De apoio Que precisa ser melhor Trabalhada dentro Dos poderes legislativos Para que haja Esse entendimento Dentro dos deputados Estaduais Por isso Apenas para fazer Esse registro E dizer que O que o senhor trouxe É que hoje Vem exatamente Na mesma linha Do meu sentimento Do meu pensamento E mais uma vez Parabenizar Eu não havia Programado nenhum painel Foi um convite Do Diliardi Mas eu queria Fazer esse registro E mais do que isso Uma constatação Da necessidade Dessa releitura Do papel do legislativo Muito menos legislativo Muito mais fiscalizador Do que é O próprio nome E parece que leva Esse conceito Para o cidadão comum E na verdade É muito pouco produtivo O papel legislativo Do deputado Infelizmente Há essa confusão Dos papéis Queria agradecer A oportunidade E cumprimentar Os próximos Professores Que vão fazer As abordagens Tenho certeza Que com muita qualidade Quero acompanhar Mais algumas Obrigado pessoal Seguimos então Com a apresentação Do professor Doutor Rafael Cardoso Sampaio Com o tema Democracia digital No legislativo Bom dia a todos Se vocês me permitirem Eu vou começar Aqui a palestra Sentado Porque eu vou apresentar Alguns dados Eu não sei como é Que eles vão aparecer No slide Vai facilitar Para a leitura Então em primeiro lugar Eu queria agradecer Muito o convite Eu acho que é Uma iniciativa Extremamente importante Como eu já até falei Para a TV Assembleia Gostaria de primeiro Comentar os membros Aqui da mesa O deputado Tião Medeiros O professor André Que já falou O professor Sérgio Que vai falar ainda E acho que a palestra De ele vai ser Muito complementar A minha Agradecer os alunos Do doutorado Que ajudaram muito Na organização Desse evento Presença de todos Tem alguns alunos meus Que estão aqui presentes Gostei muito da presença E acho que foi Bastante oportuno Porque algumas Das coisas que eu vou falar Já acabaram sendo citadas Tanto pelo deputado Guto Que já se ausentou Quanto pelo professor André Então eu acho que aqui É uma provocação Porque eu até vi Uma entrevista Do Diliard Na Band News E ele estava justamente Falando sobre Qual é a função De uma escola do legislativo E aí Que de fato Pode ter diferentes funções De acordo com a casa Legislativa De acordo com o Estado E ele estava reafirmando Um certo compromisso De que essa teria Uma das funções principais Seria de aproximar A casa Aos cidadãos E o que eu vou apresentar Hoje aqui É um conjunto De estratégias De ferramentas De iniciativas Digitais Que podem justamente Colaborar nesse sentido Então eu estou muito feliz De poder ter essa fala Na verdade Só estou triste Pela apresentação Do professor André Porque ele falou Sobre Senhor dos Anéis Eu ia trazer Uma coisa sobre Star Wars Mas achei que não era Conveniente Porque era 4 de maio 4 de maio De Star Wars Aí eu ia fazer Toda uma palestra Com base Em Star Wars Sobre como Palpatine Tomou poder Ligação disso Com alguns casos Que a gente tem Mas acabei não trazendo Infelizmente Se soubesse Então é uma palestra Sobre parlamento Aberto online Isso parece Uma coisa relativamente Simples Assim Parlamento online Então parlamento Mais tics Parlamento mais Tecnologias de informação E comunicação Certo E aí a ideia De parlamento online Parlamento aberto Já é um pouquinho Mais complexa Aberto em que sentido Aberto aos cidadãos Aberto a outras Formas de participação Mas eu fiz a palestra Apesar de não ter colocado Os tal De uma maneira Que eu quero falar De várias De uma construção De um cenário Que eu acredito Que seja atual E aí sim A gente volta Para a questão Mais conceitual Apesar de que Reforço Que a palestra Ela tem muito mais O objetivo De provocar E apresentar Algumas Tanto informações Quanto iniciativas E isso fomentar Futuramente Às vezes até Que algumas dessas Iniciativas Sejam Criadas aqui Na Alep Então esse nosso Cenário atual Que é o Tudo que está aí Vamos dizer assim Contra tudo que estamos Ou toda a revolta Que a gente vê Nos dias a dia É mais ou menos Esses itens Que eu estou elencando Que essa separação Esse afastamento Entre a esfera civil Seja sociedade civil Seja pessoas E a esfera de decisão política Seja executivo Ou legislativo Essa dificuldade constante Da gente monitorar As ações Dos representantes Esse afastamento Essa dificuldade Essa falta De algum nível De accountability É o que gera Um certo cinismo E desconfiança Das pessoas Que é o famoso De você Estar contra Todos os políticos Contra todas as formas De representação E aí tem gente Que fala até De crise de representação Mas assim Até questões Do tipo Realmente A falta De informação Política Relevante E em resumo Falta de mecanismos Que possam Tornar Os nossos representantes Mais accountables Ou seja Mais capazes De prestar conta Dos seus mandatos E as pessoas Mais empoderadas Mais capazes De influenciar Vou falar um pouquinho Sobre isso Aqui vocês podem ver Eu trouxe Esse aqui Em vez dos tavós Para Mostrar que Essa é a nossa situação Que a gente tem que lembrar Que a gente está Numa situação De constante Não vou dizer revolta Mas constante Participação E de um certo Atrito muito forte Com A Com a Classe política E em especial A gente tem visto Que diversos desses movimentos Tem uma ligação Muito direta Com redes sociais online Então até a brincadeira Saímos do facebook E ocupamos as ruas Isso tem sido muito constante Nos últimos Dois anos Passando para os dados Na construção de cenário Temos então Um cenário De certa forma De inconformismo De revolta O que a gente também tem A gente tem um cenário Que vocês podem acompanhar Pelo gráfico Ficou até melhor Do que eu imaginava Do crescimento Do acesso A internet No Brasil Esses são dados Do CETIC Que é Um órgão de pesquisa Do comitê gestor Da internet Então nesse ano A gente alcançou Em torno de 50% Dos domicílios Com acesso A internet Em casa Vocês podem ver Que a área rural Ainda tem Claro Uma discrepância Muito grande Então dá 50% Dos domicílios Porque a área urbana Tem uma população maior Mas é a primeira vez Que a gente alcança 50% desse acesso E uma outra coisa interessante É que também Pela primeira vez A gente tem mais acesso A internet Por celular Do que Notebooks E computadores de mesa Assim dito Como é a principal maneira Que você acessa a internet Celular Isso fica bem notável De uma maneira De que Na verdade Para aqueles que estão conectados Eu acho que posso dizer Para todos que estão aqui presentes A gente passa de uma situação De Acho que os mais velhos Aqui vão se lembrar Eu cheguei a pegar disso Que tinha aquele momento Que você se conectava A internet E era particularmente difícil Se conectar à internet Vamos supor Eu tinha ali meus 15 anos Então Eu ocupava a linha telefônica De casa Para me conectar à internet E aí minha mãe Ia ligar para a vizinha Para a minha tia E a internet caía Acabou Não tem mais internet E a conta no fim do mês Era diretamente proporcional Para uma situação De que nós estamos Conectados o tempo inteiro Então eu estou aqui Estava fazendo uma palestra Ouvindo os colegas Estava recebendo informações De colegas de outros lugares De outras palestras De outras reuniões Eu estou certo Que muitos Sofreram enormemente Com a falta do WhatsApp Tem que ser por um dia Então assim E até mesmo Coisas que a gente não imagina Do tipo Um grande contingente De nossos filhos Netos Nossos sobrinhos Agora eles estão começando A se conectar Por videogame Eles acessam a internet Pelo videogame Eles veem o YouTube Eles jogam Eles fazem tudo online Pelo videogame E aí eles só alternam Entre um tablet E um videogame Segundo a pesquisa brasileira De mídia Essa já é feita Pela SECON Do governo federal Então a internet Já é apontada Por 42% dos brasileiros Como o meio mais utilizado O meio de comunicação Mais utilizado E 76% dos usuários De internet Afirmam usar a internet Todos os dias Que mais ou menos Vai um conto Disso que eu falei E uma exposição diária Especialmente segunda A sexta-feira Em torno de 5 horas Que compara mais ou menos E em alguns níveis Supera a exposição Até a TV Que a gente tem atualmente E dos nossos jovens 65% dos jovens Acessam a internet Todos os dias Jovens até 25 anos Aqui só um dado rápido Também da pesquisa brasileira De mídia Sobre quais são Os mais utilizados Vocês podem ver claramente Que o Facebook É bastante utilizado Seguido do WhatsApp E aí depois Já dá uma queda boa Mas ainda tem uma certa Eminência de YouTube E Instagram O mais interessante disso É o seguinte Os brasileiros O meu ponto é o seguinte Os brasileiros É uma certa contradição Que é a seguinte Nós temos só 50% Só entre aspas Porque isso representa Muita gente Mas só 50% Da população incluída Mas quem está incluído Quem tem acesso A internet brasileiro Utiliza muito Mas muito mesmo A internet Só o Brasil Representa 10% De todo o tráfego De mídias sociais Do mundo Aqui vocês podem até ver Que isso nos coloca Com o maior número De interações Da história do Facebook Foram 674 milhões De interações Assim De toda a campanha De todos os candidatos Tudo relacionado A campanha E ela continua sendo Até esse exato momento A campanha do Facebook Que recebeu O maior número De interações Na história do Facebook Era esses gráficos Que eu vou ter que Mais ou menos Passar para vocês Ler para vocês Daqui Isso gera Um certo contraste Que é o seguinte Se vocês olharem Essa primeira A primeira coluna É o seguinte Quantas pessoas No Brasil Procuram informações Oferecidas Por sites de governo Na área urbana 27% Isso já dos usuários De internet Na área rural 13% No sul Só por curiosidade 25% Então assim Nós temos uns Um dos usuários Mais ativos De internet No mundo Mas isso ainda Não se traduziu Em uma interação Ou uma busca maior De interagir Com os nossos governantes Da mesma maneira Ou melhor Em alguma medida Pela própria situação Que a gente está E pela Própria evolução Das tecnologias A gente tem Também um outro contraste Que é o seguinte A gente tem De fato Um governo Seja legislativo Executivo Judiciário É isso que está Apresentado ali Que está De fato Em grande medida Nas redes sociais Vou ler aqui Para vocês Por exemplo O executivo Está 74% De todos os órgãos Executivos Estão Tem um perfil Em redes sociais Do legislativo Isso é de 91 E do judiciário 94 No nível estadual Que é no que a gente Está discutindo aqui 74% dos órgãos Tem perfil Em redes sociais Porém Quando a gente Passa para A produção De aplicativos Ou a oferta De mecanismos Digitais Mais avançados Esse índice Cai bastante Eu até destaquei ali Que é o estadual O ente federativo Por exemplo Nós já chegamos A um ponto De ter 42% Dos sites Adaptados Para celular Você entra no site É um site específico É o caso Por exemplo Da Alep Mas a gente ainda Está falando Que a maior parte Dos sites Por mais que a maior Parte das pessoas Acessem a internet Pelo celular Não são sites Adaptados Para celular Mas quando você Pensa em Por exemplo Aplicativos É a segunda tabela Ali A segunda coluna Aplicativos Criados pelo órgão Público O ente Estadual Incluindo Executivo Legislativo Isso cai para 20% Então só 20% Dos nossos órgãos Já afirmaram Em toda a sua história Ter tentado Criar um aplicativo Para celular Por exemplo De enviar SMS Para o cidadão Para convocar Para qualquer coisa Isso é um índice De 10% Da mesma maneira Quando a gente trata De oferta De participação online Oferta de mecanismos Participativos A gente vai ver Que no nível estadual Que eu destaquei ali Enquetes Que é aquele nível Bem simples Só de dizer Para a pessoa Vote aqui Você é a favor Contrar essa lei Ou essa política Pública Somente 17% Foi ofertado Da consulta pública Que já é um nível Um pouco mais elaborado 15% Fóruns T13 E votação online Que seria um nível Mais avançado De permitir ao cidadão Decidir Apenas 6% E isso é teoricamente De qualquer tipo De oferta Que possa ter Nesses sites Então aqui Essa tabela resume Eu imaginei Que não daria para ler Por exemplo Para colocar isso No número agregado Enquete No nível estadual Não disponibiliza Essa forma de participação 81% Dos órgãos Públicos Estaduais Não disponibiliza Nenhuma forma De enquete E 84% Não disponibiliza Nenhuma forma De consulta pública Pela internet Então a gente volta A pergunta inicial Parlamento online É simplesmente Parlamento mais TICS É simplesmente Estar online Ou o fato De você estar online Também traz Um conjunto De outras características De outras questões Esse é o meu ponto Essa é a minha defesa E aí sim A gente pode entrar Na ideia De um parlamento Mais aberto Que aí ele é Um parlamento Construído Sobre a ideia De governo aberto É um parlamento Baseado em participação Colaboração E transparência Em resumo Optei por uma palestra Com menos conceitos Mas em resumo Um governo aberto É aquele que os cidadãos Podem justamente monitorar E influenciar Esses processos governamentais Geralmente pelas Tecnologias de informação E comunicação Aqui eu só coloquei isso Para dizer assim Nós temos também Essa situação de díspera Que é a seguinte Que é voltando Vamos aqui Começar a unir o cenário todo Então as pessoas Participam muito online No sentido de Elas interagem muito Elas estão muito expostas A estar ali no No Facebook Compartilhar Curtir Mesmo temas políticos Como é o caso Das eleições Porém Poucos de fato Chegam a interagir Com o governo Então assim Estou colocando isso Só para a gente compreender Que existem diferentes Níveis de De participação política Esse nível mais básico Seria um nível quase da ação Que é mais de você ler De você acompanhar E teria esse segundo nível Que é da participação efetiva Criar um blog Escrever sobre Votar Mas que a gente tem que entender Que assim Mais do que Até na minha palestra Original Eu tinha colocado Vários dados disso Mas dei uma reduzida Mas que a gente tem Uma situação Que a gente está tratando Cada vez mais Com um cidadão diferente Especialmente os mais jovens Então assim Aquelas políticas De engajamento De participação Mais clássicas Às vezes elas não vão Funcionar para essa geração É uma geração que Por educação Por uma questão De maior individualismo Pelas próprias redes sociais Ela escolhe muito ativamente Do que ela quer E do que ela não quer Participar Diferentemente do que A gente viu Nas décadas mais ativas Como 60 e 70 Mas que há jeitos De a gente Tentar Contar com essas pessoas E aproximar O parlamento Do cidadão comum Eu estou defendendo Aqui que uma das maneiras E há diversas maneiras Eu acho que a própria Escola do Legislativo É uma delas É a criação De iniciativas De parlamento online Iniciativas De democracia digital Como alguns já falaram Então qualquer tipo De projetos Ou ideias Que tenham funções De resolver Algum problema Que seja Importante Para essas pessoas Mas assim Que Vamos supor Aumente a capacidade Desse cidadão De influenciar O poder público Que reforce A nossa sociedade De direitos Então que não retire Mas aumente os direitos Que promovam Uma diversidade De agendas E de pessoas Participando Dessas discussões Públicas E a gente tem Essa facilidade Que o tecnológico Nos permite De você formatar Essas ferramentas De você de fato Fazer ferramentas Que estejam mais adaptadas Aos diferentes públicos Aos diferentes perfis E que não tenham Que lidar simplesmente Com aqueles Que já são Superengajados Hiperengajados Então Você pode fazer Ferramentas Para aqueles Que só querem Dar uma opinião Que só querem Fazer uma votação Enquanto você também Pode fazer ferramentas Para aqueles Hiperengajados Colocar um fórum Para debater Para entrar Numa discussão Mais qualificada E tendo noção Que muitas vezes As pessoas vão estar Muito mais ali No nível da ação Muito mais no interesse De ler De saber Mas que a gente Não pode ignorar O potencial Que essas pessoas têm Para rapidamente Passar para uma posição Mais ativa E aí O que isso nos permite fazer O que eu já tinha falado ali O que é parlamento aberto É um parlamento que tem A participação Tem a transparência E tem a colaboração Mas o que isso implica Então por exemplo Em participação Vamos pensar em consultas online Vamos pensar em petições online Formas de deliberação De conversação online Na transparência A gente pode pensar Na criação de dados abertos Depois vou falar sobre eles Na colaboração A questão do hacktivismo Que eu sei que Para quem não é da área Pode soar estranho O pessoal está falando Laboratório hacker Parece um laboratório De pessoas que vão Atacar o governo Vão atacar empresas Mas vou explicar a diferença E outra palavra Que também tem sido Ganhando muita força É que é a ideia De crowdsourcing Vou começar justamente Por ela Crowdsourcing É basicamente Quando a gente Tem qualquer tipo De projeto Inclusive pode ser Na questão Não só política Mas empresarial E econômica Em que a gente vê Que talvez a melhor ideia Não seja um grupo Limitado decidir Talvez a melhor ideia Seja você chamar Algum coletivo Abrir a possibilidade De outras pessoas Participarem Colaborarem Darem ideias E a parte crowd É povoada É uma coisa Que esteja cheia E só assim isso Então é uma informação Que vem de muitas fontes E que aí pode ser combinado Para gerar iniciativas Interessantes E aí chego Finalmente A alguma delas Por exemplo Aqui é uma iniciativa Mais voltada Para o executivo Que foi até Em Porto Alegre Que você usava O seu celular E marcava problemas Na sua cidade Ah Aqui falta uma placa De trânsito Aqui falta Limpar o lixo E aí você Utiliza a própria População Que é a mais interessada Para ajudar A formatar As iniciativas Da mesma maneira Aqui a gente tem Com a prefeitura Uma colaboração Do Colab Que é um outro aplicativo Que faz exatamente A mesma coisa Então ele se torna Uma espécie de intermediário Com a prefeitura E facilita Por mais que aumente A demanda Facilita a vida Da própria prefeitura Em Em saber Quais são os problemas Da sua cidade E ter um controle Sobre eles Isso seria uma forma De crowdsource Aqui já ficou Um pouco mais difícil Ler Então assim A gente tem Uma política pública Seja aqui no nível Executivo Ou legislativo Tem um problema Você pode ter Uma participação Simplesmente mais Informativa Naquele primeiro nível Você já está ali Pensando no conteúdo Da lei Esse é até um slide Do Cristiano Faria Na questão das soluções Você pode contar Com experiência popular Porque por mais que Às vezes as discussões Sejam extremamente técnicas Eu estava discutindo Isso com meus alunos Até ontem Até anteontem Exatamente Até por exemplo Uma discussão Às vezes sobre o SUS Sobre uma política Pública de saúde Que aparentemente Você só deve convidar Pessoal da academia Ou profissionais de saúde Em alguns casos Você ter o usuário Final do SUS É o que pode determinar Para uma boa política pública E finalmente O último ali É o texto legal E aí você pode Inclusive Contar com Uma participação Mais técnica Mesmo E tudo isso Pode gerar Projetos de lei Então há como Fazer isso Aqui eu trouxe um exemplo Que está aberto Quem tiver interesse Pode até abrir Que é para Construção de uma Constituição Na cidade do México Então eles fizeram Um site Para convidar as pessoas Para fazer petições Para dar ideias Para tratar sobre A cidade do México Usando uma plataforma Que é o Change.org Que é uma plataforma Bastante antiga Nessa questão da mobilização E aí qualquer cidadão Pode apresentar Uma petição Uma ideia Mas evidentemente Só aquelas ideias Com mais votos Vão conseguir Chegar à discussão final Então aquele cidadão Ele também precisa Mobilizar outros cidadãos Para que a sua ideia Ganhe votos Então na verdade Você acaba criando Até um ambiente Que propicia Mais participação O hackativismo Que eu prometi falar A grande diferença É a seguinte Muitas vezes a mídia Trata isso um pouco equivocado O hacker não é aquele Que rouba dados Ou que Destrói sistemas Esse é o que a gente Chama de cracker Que ele craqueia Ele destrói os sistemas O hacker é aquele Que lida com o código E está disposto A manipular o código O código de softwares Para criar coisas novas E o hackativismo É justamente Quando os governos Se abrem Abrem seus dados Abrem parte De seus dados De maneira aberta Há um conjunto Muito grande De pessoas Que estão disponíveis E até Com bastante satisfação Querem produzir Iniciativas Aplicativos E outras formas De melhorar Esse controle Do cidadão Sobre o que acontece Dentro do poder público Então, por exemplo O deputado Guto Até falou De um hackathon Que é justamente Maratonas de hackers Que se unem Pegando dados públicos Tornados disponíveis Isso já aconteceu Várias vezes Na Câmara dos Deputados Para criar iniciativas Interessantes Sobre isso Com um custo Baixíssimo Para o próprio Poder público Esse é até o grupo Transparência Hacker Que tem mais de mil Membros Para tratar sobre isso E aí você começa A ter iniciativas Até mesmo Da sociedade civil Como a iniciativa Da Transparência Brasil Que tem uma iniciativa Excelências O Vote na Web Que é para você Votar sobre os projetos Que os deputados Votarão Para a gente até saber Qual o nível De aceitação Desses projetos Junto à própria população Eu diria que até Por exemplo Aqui a gente poderia Ter um projeto Uma iniciativa Parecida com essa Para a gente até ter Um termômetro Dessa opinião pública E esse extrato parlamentar Que permite você Fazer um teste E simplesmente saber Qual o deputado Mais alinhado Ao seu próprio Pensamento político E aí você vai poder Acompanhá-lo Então assim Até mesmo do ponto de vista Dos deputados Há um É possível Vários tipos de ganho Com essas iniciativas Já estou caminhando Para concluir Me deram meia hora E esses dados Aberto São isso A verdade é a seguinte Os governos Geram muitos dados Sejam executivo Legislativo Mas esses dados Muitas vezes Ou não são Devidamente digitalizados Ou são E não são Tornados disponíveis Se você criar Esses dados abertos Que seguem Esses oito princípios Que são dados Que não são proprietários Não têm licença Podem ser lidos Por máquinas Isso facilita Tanto a academia Quanto essa sociedade civil Produzir coisas novas Com esses dados Produzir iniciativas Produzir estudos E aí Isso Assim Por exemplo Dados sobre Mais ou menos Isso que o deputado Estava falando aqui Sobre as proposições O andamento delas As emendas Qual foi a redação final Quais foram as mudanças Que um projeto sofreu Ao longo da sua tramitação Quem estava presente Quais foram os votos Os tipos de discursos Que acontecem Quais são os órgãos legislativos Quem compõe eles É muita informação E há maneiras De organizar essa informação De modo mais lógico É exatamente isso Que o deputado Tinha citado Esse é um exemplo Que foi feito No Hackathon Em Brasília Que ele organiza Quais são Ele organiza Pelos discursos políticos Quais são os deputados Que estão mais ligados A esse discurso E ele organiza De uma maneira visual Cada bola dessa É um tema É uma palavra-chave Então aí Você já vai saber Ah, esses são os deputados Que mais tratam Sobre o processo legislativo Aí você vai saber Quais são os deputados Que mais tratam Sobre saúde Então será até mais fácil Não só de acompanhar Mas de você saber Quais são aqueles deputados Que de fato Estão melhor te representando E por fim Aí participação Que seria um nível Mais complexo E difícil Mas que pode trazer As iniciativas Mais interessantes Que aí você tem Uma grande gama De possibilidades De engajamento Enquetes Consultas Petições Solicitações E até formas Mais complexas De conversação Aqui é por exemplo Um site Bolado pelo Senado Do estado de Nova York Que é por exemplo Para pedir pessoas Sugestões Das emendas Que são feitas Ao orçamento Do estado O legislativo Vota o orçamento Então Que tipo de emendas Que tipo de sugestões As pessoas gostariam De dar Sobre esse orçamento Aqui é por exemplo O site do senador virtual Do Chile Que ele também está pedindo Aqui Sobre tal Uma espécie de enquete Sobre tal tema Vocês concordam Vocês discordam E aí depois tem um fórum Para você justificar Por que Aqui por exemplo Quais são as indicações E em que nível Você concorda Ou não com elas Temos casos Bem interessantes No senado E na câmara Esse é o E cidadania Então Mesmo aqui Até uma mistura Entre transparência E participação A gente pode ter Eventos interativos Na própria transmissão Das assembleias Das comissões Você pode ter Uma espécie De participação Interativa Ao vivo Então as pessoas Vão mandar perguntas Questionamentos Sugestões E isso pode ser levado Diretamente A discussão Presencial Que está sendo realizada Da mesma maneira Vale a pena muito Citar o E democracia O professor André Já citou Mas vale a pena Para dar uma olhada Porque ele é um dos sites De democracia digital Mais avançados do mundo E é do nosso legislativo Então ele oferece Inúmeras formas De participação Você pode entrar Por diferentes comunidades Sobre diferentes temas Você pode participar Desses bate-papos Interativos Você pode votar Sobre quais seriam As proposições Ou as definições Que você acha Mais interessantes Esse é até um sistema Digital de comparação Que ele é bem avançado Que ao invés de você Ter 50 possibilidades Para você votar Em uma, duas, três Ele sempre faz Comparação entre pares Então você vota Entre um dos pares No final O sistema Avalia Qual a proposta Que ganhou mais vezes Nessa disputa Ela não necessariamente É sequer a mais votada Mas é a que tem mais força Disputando contra outras propostas Então é um sistema Por exemplo Que faz isso automático De acordo com a votação Das pessoas E aí até Enquetes De qual tema Você gostaria de discutir Com os deputados Uma chance Das pessoas também Pautarem um pouco Seus representantes Seus temas De interesse Fóruns E videofóruns Vários deputados Na câmara Já estão Aderindo Nessa possibilidade Da transmissão ao vivo E depois Seguida Para uma discussão Daquilo que foi falado Então de você Diminuir Esse afastamento Com a população Pelas ferramentas digitais E uma das ferramentas Das mais interessantes Que foi utilizado No projeto de lei Do Marco Civil E agora tem sido Utilizado com mais constância Que é a possibilidade De você colocar Um projeto de lei online E aí as pessoas Se cadastram E elas podem votar Melhor Elas podem comentar Artigo por artigo Do projeto de lei Então ao invés De você comentar Eu não sou favorável Eu sou favorável A esse projeto Você vai comentar Este artigo Ele é bom Ele não funciona Esse artigo Pode ser melhorado Em tal sentido E evidentemente Essas colaborações Depois são enviadas Diretamente Um relator Que pode decidir Quais ele vai implementar Ou não E só para dizer Que não há Em nenhum nível estadual Isso Que é só País Que é só Nível federal A Assembleia Legislativa De Minas Ela tem Feito algumas Iniciativas interessantes E essa é uma Iniciativa que está Aberta nesse momento Sobre o plano Estadual de educação Então é uma consulta Pública Direcionada a todos Interessados Claro que mais Para professores Mais diretores Mas que qualquer cidadão Interessado pode participar Colaborando para a elaboração Desse plano A possibilidade De você opinar E discutir E debater Sobre projetos de lei Que estão em tramitação E um portal Especificamente Sobre consultas públicas Sobre políticas públicas Por mais que muitas vezes A questão das políticas públicas Esteja diretamente relacionada Ao executivo Aqui é justamente isso Que tipo de discussão De políticas públicas O legislativo pode fazer E qual a importância Dessa discussão Então ele é tanto Uma espécie de Parte de treinamento Quanto ao mesmo tempo Um fórum qualificado De participação Então essa participação Depois é levada Aos deputados Aos relatores Para ver o que pode Ser aproveitado ou não Então já concluindo Essas são as referências Usei poucas referências Aqui são os bancos de dados Recomendo especialmente Dar uma olhada No CETIC Que tem bastante informações Sobre como O acesso à internet No Brasil E o acesso Dos governos E o Idemocracia Que a iniciativa É a mais relevante Dessas que eu apresentei A nível nacional Isso aí Esses são meus contatos Acho que a gente vai ter Um tempo para discutir depois Aí vocês podem colocar Quaisquer perguntas Ou qualquer conceito Que vocês acharam Que não ficou bem explicado Obrigadão Então desculpe a pressa Nosso próximo palestrante É o professor Doutor Sérgio Soares Braga Que vai falar Sobre as funções Do legislativo E o papel Dos websites Parlamentares Na aproximação Do parlamento Com o cidadão Espera que o Tem aí a apresentação Bom Eu queria Meu nome não estava Na programação Mas eu Não poderia recusar O convite Da diretoria legislativa E dos demais integrantes Da mesa Para falar Mesmo porque Eu acho que A assembleia legislativa Estava vivendo Um momento histórico A gente que acompanha Muito tempo A assembleia legislativa A gente percebe Claramente Que está tendo Um esforço Da instituição De se aprimorar De se abrir Para a sociedade Há uma nova geração De deputados E de parlamentares Que tem uma nova visão Do parlamento Uma visão mais moderna E da interação Do parlamento Com a sociedade E eu acho que Num momento histórico Como esse A gente não pode Se omitir E tem que Tentar Dar o nosso recado Então Como dizia o Tancredo Neves Eu já trouxe Meu improviso Aqui no powerpoint Trouxe o improviso Na verdade É uma É uma palestra Que eu já fiz Em outros órgãos Legislativos No Dez anos Do comitê Do comitê gestor Do portal Da câmara Dos deputados Eu fui convidado Lá para fazer Uma palestra Lançar um livro E falei Alguma coisa Sobre esse assunto E depois Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Há uns Seis anos atrás Também falei Sobre isso É um tema Que eu venho Que eu venho Fazendo pesquisa Já há algum tempo E vou falar Alguma coisa Sobre isso Um pouco Na linha Do que o deputado Tião Medeiros Falou Algumas coisas E retomar Alguns pontos Que foram Abordados Pelos demais Palestrantes Então O tema Mais geral Da minha palestra É como Os websites Parlamentares Podem contribuir Para agregar valor A atividade parlamentar E para aproximar O parlamento Dos cidadãos Um pouco O que o Rafael Já falou No estágio Mais avançado Ilustrando Com iniciativas Mais Avançadas Mais complexas Do que Alguns Que eu vou mencionar E Outro fato É que Eu gostaria De enfatizar Também Porque muitas vezes As pessoas Quando vão falar De legislativo Tem uma visão Pessimista Do tema E acham Que há uma crise De representação política Desde a época Da minha avó Em 1910 Minha bisavó Já se falava Em crise De representação política E eu acho Que o que Desde que eu me entendo Por gente Que se fala nisso E sempre As soluções Para os impasses Institucionais Do legislativo Das sociedades E da democracia Elas sempre Vêm do parlamento Por mais manifestação Que a gente tem Nas ruas Por mais Descontentamento Que a gente tem É sempre dos parlamentos Que vem as instituições As soluções Institucionais Então Não há como Escapar Do parlamento E a sociedade Avança Se ela avança De forma Organizada Isso tanto Nível nacional Como nível Subnacional É porque o parlamento Apresenta soluções Para a sociedade Eu falo isso Porque desde 13, 14 anos de idade Eu tive a felicidade De morar em Brasília Na época Da ditadura militar E eu ia Constantemente Minha mãe É funcionária Da Câmara Dos Deputados Desde 1970 Eu ia estudar lá Fazer dever da escola E ia ver Os discursos Dos parlamentares E eu cansei De ver discursos Do Beto Richa Do José Richa O pai Do Beto Richa Do Paulo Brossar E esses discursos Esses pronunciamentos Na Assembleia Na Câmara Dos Deputados Eles tinham Um papel enorme Para Para a solução Pacífica Da crise Das crises Políticas E das crises Econômicas Inclusive Que existiam Na ditadura militar E pouca gente sabe No Brasil Que o parlamento No Brasil Chegou A salvar vidas Porque naquela época Você O sujeito era preso Nos anos 70 Início dos anos 70 E muitas vezes A imprensa Estava censurada E muitas vezes A válvula de escape Que ele tinha Era procurar um deputado Para fazer um discurso Denunciando a prisão Então Se vocês Pesquisarem Os anais Da Câmara Principalmente Da Câmara Dos Deputados Mais do que o Senado Nos anos 70 Vocês vão ver Várias denúncias A discursos curtos Muitas vezes No pequeno expediente De denúncias De pessoas desaparecidas E essas denúncias Muitas vezes Eram fundamentais Para salvar a vida Das pessoas Então o parlamento É Esse órgão Que justamente Serve como Uma caixa De ressonância Das demandas Da sociedade E Qual é a singularidade Do parlamento Em relação As outras instituições É justamente O seu poder Normativo Você pode falar Na rua Se manifestar Mas o parlamento É que tem o seu papel É o representante Da sociedade Que Canaliza Para o ordenamento Normativo Da sociedade Essas demandas Então quando a gente Vê em perspectiva Histórica O papel do parlamento A gente vê os avanços Que estão sendo feitos Então é muito importante Eventos desse gênero Na Assembleia Eu já estou acompanhando Já há algum tempo O website Da Assembleia Legislativa As ações Da Escola do Legislativo E é com muita satisfação Que a gente vê Que a gente vê isso aí Então o que eu vou falar É basicamente Algumas coisas Algumas ideias básicas Subjacentes A essas questões Que a gente está Debatendo aqui Aos seminários Que vão ser organizados Hoje Hoje A tarde As funções Do parlamento E o papel Dos websites Parlamentares Um pouco na linha Do que o deputado Tião Medeiros Falou aí Resultados De algumas pesquisas Que foram feitas Sobre o assunto Que vão ser apresentadas Hoje à tarde E conclusões Avanços e dilemas Do uso da internet Pelos parlamentos Então como eu disse Foi nos 10 anos Do portal Lá da Câmara E do comitê gestor Eu apresentei aí Alguns aspectos Dessa conferência lá Uma mesa Junto com o Sérgio Contreiras E com outros funcionários Inclusive eu publiquei Um livro sobre o assunto Em 2007 Então tem três ideias Subjacentes Não só a pesquisas Que a gente realiza na área Mas a todos esses eventos Que a gente realiza aqui Por que é importante A escola do legislativo Por que é importante A TV A TV Sinal Por que é importante Ter um bom website Legislativo Por que é importante Essa abertura Do parlamento Da sociedade Isso aí Isso que o deputado Tião Medores Acabou de falar aqui Ele se articula A descobertas Que estão sendo feitas Na literatura Internacional Sobre o assunto Então a primeira Ideia importante Que a gente tem que abordar Que a gente tem que entender Para compreender Esse momento Histórico Que a gente está vivendo É a ideia De virtual political system E de critical systems São duas ideias Introduzidas Por Pippa Norris Que é uma cientista Política de Harvard Num livro de 2001 O virtual political system É essa Justamente pelos impactos Da tecnologia digital Essa tendência Essa pressão Para que os diferentes Atores políticos Coloquem As suas plataformas De atuação Na internet Então hoje Eu organizei aqui Exatamente Dez Vinte anos Atrás Um evento Aqui na Assembleia Uma sessão especial Com Sobre 50 anos A constituinte De 46 E Conversei com o deputado Aníbal Cury Para financiar A passagem dos constituintes Que estavam vivos Na época Hoje não tem mais Nenhum constituinte vivo E os três constituintes vivos Então eu entrei Com o processo O processo ficou cinco meses Tramitando E não teve resposta nenhuma Só quando eu falei Com o Aníbal Cury Foi o que ele falou Dá a passagem Para o garoto Então era assim que fazia Então ele comprou A passagem Para o João Amazonas Benjamim Fará E Jarbas Maranhão Pouca gente sabe isso E dava para escrever Um livro Só sobre essa organização Do seminário Foi uma verdadeira aventura Então os órgãos Você não tinha informação Não tinha acesso A informação Você tinha que ter Um verdadeiro lobby Aqui Para Às vezes Para solicitar Uma simples passagem Para fazer um evento Quando a gente vê Compara o que é Assembleia Legislativa Do Paraná hoje Com o que era Há 20 anos atrás É uma verdadeira revolução O que ocorreu Então houve muitos avanços E é claro Há muito ainda A ser aperfeiçoado Mas muito Muito se aperfeiçoou E um dos elementos Disso é a internet Internet é justamente Há uma pressão Porque o deputado Vê lá que o outro Está no Facebook Vê que ele está tweetando E começa a tentar Fazer a mesma coisa E o Critical City É justamente Esse cidadão De que adere Aos valores democráticos Mas que tem Um descontentamento Com as instituições Com o desempenho Das instituições Tal como elas existem Na realidade Então vários surveys Realizados pelo mundo Afora Mostram que a maioria Das pessoas Está falando isso Então muito Muito se fala De retrocesso democrático Golpe de Estado Não sei o que lá Na verdade São crises de crescimento Da democracia Que a gente está presenciando E isso é normal Em todas as democracias Não é só aqui no Brasil Não Essa foto aí Da multidão Entrando no parlamento Isso não ocorreu Só na Câmara dos Deputados Não ocorreu aqui Mas em vários outros países Acontece isso E as instituições As pessoas que têm Um pensamento na instituição E não só estritamente No curto prazo Ali com o seu mandato Elas têm que aproveitar Esses momentos de crise Para crescer Assim como na universidade A gente tem as nossas crises também E a gente aproveita isso Para crescer Para se reinventar E para ir para frente Para reconhecer Que muitas vezes A sociedade tem razão Em reclamar Do nosso desempenho Da nossa falta de transparência E tudo mais Então isso existe Porque os cidadãos São cada vez mais críticos Eles cada vez Têm mais acesso A informação Então se vocês verem hoje A capa da Folha de São Paulo São quatro ou cinco Fotos de parlamentares Tirando selfies Com o Antônio Anastasia Porque ela deu o parlamento Só isso aí Já ilustra Já ilustra A importância da internet Porque ele deu Para ser positivo Para o processo de impeachment Então não precisa Só um juiz A do Lagarto Que resolveu proibir o WhatsApp E causou quase Uma paralisia Dos negócios No Brasil Então o mercado Ele é muito mais ágil Que o setor público Para entender Essa velocidade Da internet Essa dinamização Dos processos decisórios Que a internet propicia E muitas vezes As instituições públicas Elas são mais lentas Do que o mercado Isso é normal Isso aí Aliás É um dos problemas Que está na origem De um dos problemas Causados pelo uso da internet Pelos parlamentos E por outras instituições políticas A internet gera Essa expectativa Por uma velocidade Excessiva Que nem sempre Isso ocorre Então outras funções Desempenhadas pelo parlamento Além da função Da função De representação Que é uma Uma ideia Fornecida Desenvolvida Pela Leston Bandeira Que é uma Pesquisadora Da Universidade de Leeds Que é membro Da comissão De democracia digital Da House of Commons Na Inglaterra Então ela escreve Vários trabalhos Sobre o assunto Realizou vários seminários E o outro Essa ideia Rapidamente Essa ideia De que nós estamos Rumos a uma democracia Parlamentar Mais participativa E com mais espaços De deliberação De participação Que é uma ideia Que é desenvolvida De uma receptividade constante A esse diálogo Com a sociedade Então para não Alongar muito Essa ideia Do virtual political system Está no texto Da Bipa Norris Digital Divide Um texto clássico Sobre o assunto E esse aqui É o ponto central Do trabalho Que é justamente Isso se articula Com o que O deputado Tião Medeiros Falou aqui A sociedade Pensa que O papel do legislativo É só de legislar Mas o principal papel Do legislativo Não é isso Isso Corresponde Ao que a literatura Vem descobrindo Sobre o assunto Assim como Você não pode Deduzir Só da taxa De aprovação Do projeto de lei Que o processo Que o papel Do legislativo É nulo No processo legal Porque tem toda A tramitação Na CCJ Todo o processo De emendamento Se você pegar Uma pedida provisória Quando ela é enviada Para o executivo Para o congresso E depois Quando ela é transformada Em projeto de resolução No projeto São duas peças jurídicas Completamente diferentes Porque os deputados Vão lá e vão emendando Vão fazendo alterações E muitas vezes Uma vírgula Uma pequena redação Tem um efeito normativo Muito grande No processo decisório Então o parlamento Esse é todo o contexto De uso das tecnologias digitais Pelo parlamento Tem um papel importante Na resolução de conflitos Então o parlamento Não é uma organização Monocrática Como é o judiciário Por exemplo Aqui tem pessoas Que pensam diferente A coisa do juiz Decidir uma coisa Proibir o whatsapp Todo mundo obedece O legislativo não é assim É outra lógica Você tem que persuadir as pessoas Tem que criar maiorias A função educativa O Rafael pegou Deu o exemplo Da Assembleia Legislativa De Minas Que já há muito tempo Vem desenvolvendo Projetos nessa área Se você pegar o site Da Assembleia Legislativa De Minas Tem um link lá Para o papel educativo Eles tem vários Programas educativos Parlamento jovens A escola do legislativo Lá já funciona Há muito tempo E isso tem um papel Muito grande No aumento da credibilidade Da instituição Perante a sociedade Eles tem programas De educação A PM Não desenvolve Programas em escola Do ensino médio E até do ensino fundamental Por que o legislativo Não pode fazer isso também A Câmara não tem um plenarinho Então a função educativa É uma função muito importante No parlamento Se vocês forem lá No site Da House of Commons Eles tem vários programas Voltados para o público infantil E juvenil Você tem aquelas Várias fotos De visitas de escola Lá De alunos De ensino fundamental Dentro da House of Commons Então a função educativa Do parlamento É muito grande Porque ela vai incutir Nas pessoas Os valores da democracia Os valores De você saber Conviver Com uma posição Diferente E saber Constituir maiorias É persuadir As pessoas Da justeza Dos seus pontos de vista Eu sempre digo isso Duas frases Que eu gosto muito De dizer Eu não sou otimista Eu sou um pessimista Fracassado E a outra é A principal qualidade Do verdadeiro democrata É saber perder Você só vê Que o sujeito É democrata mesmo Quando ele perde Perde uma votação Então não fica De mimimi Mimimi Golpe Não sei o que lá Não tem essa Lá de mimimi Eu sinto muito Perdeu a votação Então você vai ter Que persuadir Constituir maiorias A democracia é isso Quantas decisões Quantas decisões No dia a dia Eu já fui síndico De condomínio Lá Cansei de perder Votação O sujeito Um queria fazer Uma coisa Um campo de futebol O outro queria Fazer botar jardim Uniforme No funcionário E assim vai E assim é a dinâmica Democrática Infelizmente é assim Você tem que saber perder Vai ficar de mimimi Vou pegar lá o balanço Botar embaixo do braço E levar para casa É meu O condomínio é meu Não sei o que Isso não existe Democracia não é assim Você não pode pegar a bola E levar para casa E acabar o jogo Quando você perde Um partido de futebol O papel de legislação Todo mundo sabe Está cansado de saber E o papel de legislação Não é só aprovar Tem iniciativa de projeto de lei Não Mas o papel do orçamento O papel do emendamento O papel do controle De constitucionalidade Quando passa pela CCJ Tem toda uma dinâmica Que é muito importante O papel de legitimação É muito importante Porque é o legislativo Que legitima É a grande caixa de Vamos dizer assim Caixa de ressonância E a grande vitrine Da administração pública Para a sociedade É por isso que o legislativo Tem É tão criticado E as manifestações Acontecem aqui na frente Ninguém vai se manifestar Lá na Secretaria de Segurança Pública Na Casa do Francisquino Vem se manifestar aqui E na Câmara dos Deputados É a mesma coisa Então as manifestações Elas se concentram no legislativo Porque aqui é vitrine da democracia É onde há uma discussão Então tem várias comissões funcionando Vários projetos de lei debatidos E os setores da sociedade Acompanhando isso aí Estão de olho nisso aí A gente pensa que não Mas os grupos de pressão Os setores da sociedade organizada Os atores políticos Estão acompanhando no dia a dia Cada projeto E isso legitima O processo decisório democrático Para a sociedade E finalmente a representação Que é representar isso Que a gente está vendo aqui Seja o Bolsonaro Seja o Tiririca O Jean Wyllys O Eduardo Cunha Eles representam os setores Do eleitorado Eles não estão lá por acaso Se eles estão lá É porque a sociedade Quer mandar alguma mensagem Para o poder público Para o sistema político Então a gente tem que aprender A respeitar os pontos de vista diferentes E fazer o verdadeiro debate E fazer o debate de ideias Não partir para a bacharia Para a troca mútua de acusações E coisas do gênero Então a representação é isso Por isso que eu sou muito cético Em relação à questão da crise de representação Como é que se pode falar De crise de representação Se o Bolsonaro tem 400 mil votos Como é que pode falar De crise de representação Se o Marco Feliciano Tem 200 mil votos Se o Jean Wyllys Tem 150 mil votos Eu vejo São setores Que estão representados ali E só que são setores diferentes A crise de representação É sempre do outro Nunca é nossa Sempre o outro lá Que está com crise de representação O Bolsonaro Representa o eleitorado dele Isso é inegável Então a gente tem que respeitar A opinião dele E saber dialogar com o Bolsonaro Não pode usar com ele As mesmas armas Que ele quer usar com os outros Tem que ir para o diálogo De ideias Elevar o nível Aí é que é o papel educativo Do parlamento também Tem que dar o exemplo O parlamento direciona valores também Não direciona só leis Não é só uma lei ali De utilidade pública Que é a principal função do parlamento Mas valores Está sendo observado pela sociedade Quando o parlamentar profere um discurso Está todo mundo assistindo Todo mundo debatendo Isso com as redes sociais Hoje só é potencializado E finalmente A função de fiscalização Justamente isso Que o Tiago Que o Tiago Medeiros falou aqui Deputado É fiscalização fundamental Então você O legislativo está ali O tempo todo Fiscalizando o executivo As secretarias E os demais órgãos públicos E você tem N Artifícios jurídicos Para fazer isso Que aliás São muito poucos estudados Você tem indicações Tem requerimentos De informação Tem mil coisas aí Que você pode fazer Para solicitar informação Dos órgãos públicos E o órgão público Tem que submeter o legislativo E quanto mais o legislativo É forte Mais ele fiscaliza O executivo Os órgãos públicos Se as metas de governo Estão sendo cumpridas Se há meta ou não Se a meta foi dobrada ou não Então tudo isso É o legislativo que faz Isso é bom para a democracia Isso não é ruim não Vejam lá Entrem lá no parlamento britânico E vejam lá Uma sessão do parlamento britânico Com o David Cameron Respondendo lá As indagações Do líder Do Labour Party Vejam lá Como é que é o parlamento britânico É todo mundo lá Se abraçando Maravilha Não sei o que lá Tizando selfie Não É uma briga de ideias Agora não tem A bacharia Não tem a ofensa pessoal Não tem o desrespeito Mas é uma luta veemente São pessoas que acreditam Em modelos de sociedade Diferente E estão debatendo ali Uma luta Em torno de crenças E de perspectivas divergentes Isso é o lado mais nobre Da política Basta ver aí As eleições americanas O exemplo que a gente está vendo Lá de democracia As convenções Cada convenção daquela Cada primária daquela É uma batalha política ali E o sujeito Para ser candidato A presidente dos Estados Unidos Tem que vencer Várias dessas batalhas E o Donald Trump Ele está ali É crise de representatividade Não Ele está representando Um setor importante Do eleitorado americano Vê se alguém contesta isso Se está vendo Quando a eleição Americana ganhar Você pode escrever aí Se o Donald Trump Perder No outro dia Eles estão lá Abraçados Fazendo aquela caminhada Da posse Que eles fazem lá Em Washington Porque quando Acaba a eleição Vão os dois O vencedor O perdedor Fazer uma confraternização Justamente para reafirmar Os valores da democracia Lá nos Estados Unidos Isso é assim No Reino Unido Na França Na Dinamarca Em qualquer lugar Onde haja uma democracia Civilizada Então esse papel de E aqui é a última A última ideia Que eu queria passar Aqui nós estamos Nos primeiros passos Na longa jornada Rumo a uma democracia Parlamentar Mais transparente E participativa Aqui é uma palestra Da Dominique Thielen Que é uma funcionária Lá Desse comitê De democracia digital Que tem lá Na House of Commons E aqui tem vários Vários estágios Aqui está em inglês É um paper Que ela escreveu lá Para o Oxford Internet Institute Mas aqui você tem lá Bad information Presented badly Até aqui Um estágio maior Que é quando a sociedade Entra no site Interage no Facebook E participa Dá a sua opinião E isso a gente está Nos estágios iniciais Aqui Então aqui Os Vamos dizer Os setores médios Aqui Da legislatura brasileira A gente está aqui A Câmara dos Deputados Está um pouquinho Diferente aqui Porque já tem Essas ferramentas De participação A Assembleia Legislativa De Minas Está um pouco mais Na frente Mas a Assembleia Legislativa Mediana Ainda está aqui Porque ainda tem Muito a ser feito Em termos Da apresentação Das informações E aqui E aqui são outros Diagramas Também Engajamento Dos cidadãos Então mais informação Melhor apresentada Então você tem aqui Vários graus Um caminho Para a população Seguir Seguir Quando eles se tornam Mais engajados Então você tem aqui Desde ferramentas Mais elementares De engajamento Onde não tem Muita interação Até Experiências Mais avançadas De participação E a gente fala É impossível isso Nunca a população Vai se engajar Da internet Vai ver Vejam lá Quando chegarem A noite em casa Vejam o site Do Podemos E o site Do Ciudadanos Lá na Espanha Vejam lá O Facebook Do Podemos Agora que está Tendo eleição Na Espanha É impossível O engajamento Pela internet Claro que não Vejam lá O Facebook Do Donald Trump Vejam o Facebook Do Bernie Sanders Para você ver O engajamento Da sociedade Que existe Só que esse processo Não vai acontecer Da noite para o dia Evidentemente Você tem que investir No processo educativo Tem que fortalecer A casa Os programas Que Implementam ações Nesse sentido Estruturar um corpo De funcionários Na casa Qualificado E treinado Para saber interagir Com a sociedade Tudo isso está acontecendo E não querer Substituir a sociedade Respeitar Se a sociedade Não quiser se manifestar É ótimo Também A reunião do síndico É A presença É facultativa Nem por isso O condomínio Vai falência Se as pessoas Não irem O sujeito Quer ficar vendo novela Em vez de participar Ver onde o dinheiro Dele é gasto O problema é dele Até um dia Que vão construir Lá um negócio Na frente da garagem Dele E vai reclamar Mas isso foi decidido Em assembleia Meu camarada Você não participou Agora não reclama Então você tem o direito De não participar É importante Na democracia também Vários autores Para citar Não precisa nem citar autor Basta o senso comum A experiência das pessoas Às vezes vê isso A pessoa tem o direito De não participar Mas às vezes Elas querem participar E tem que ter os espaços Adequados para isso Vejam lá os cidadãos Então só detalhando isso Você tem essas funções Legislação, educação, representação Resolução de conflitos Fiscalização e legitimação Aí resultado de pesquisa Eu vou passar Porque isso aí já foi Já tem indicadores Mais atualizados Mas aí você tem Boas práticas Votação nominal Na assembleia legislativa Orçamento Na assembleia legislativa Do Espírito Santo Parlamento jovem Na assembleia legislativa De Minas E vários outros Então você tem Alguns aspectos Problemáticos também A LERG A sinopse lá Não é muito boa O site da assembleia legislativa Mudou da água Para o vinho Nos últimos Dois anos Então está um site excelente Antigamente o site Tinha vários problemas Para você localizar A informação Hoje está muito Está excelente Um dos melhores portais Do Brasil Tem o portal da transparência E a escola Os trabalhos Da escola do legislativo Estão todos lá Então é Isso é Muito importante Que aconteça isso Na assembleia Porque o Paraná É um estado líder O Paraná Tem uma tradição De administração pública De excelência Em Curitiba No governo do estado Tem vários programas De excelência E a assembleia legislativa Não pode ficar para trás Você vê em Santa Catarina Lá Também tem Eles aperfeiçoaram bastante A assembleia do Rio Grande do Sul Aconteceu o contrário Da legislatura anterior Para a legislatura atual Houve um retrocesso Em alguns pontos Não se sabe por quê Mas então É preciso continuar avançando Então aspectos positivos Para concluir Os websites Agregam valor Às funções De representação Educação Legitimação Porque aumenta O contato com a sociedade Muitas vezes A legislação Não agrega tanto valor Assim Porque você tem lá Todo um grande Fluxo de informação De participação Nas redes Mas nem sempre Isso repercute Dentro do legislativo Porque a prerrogativa É do deputado De decidir Se o presidente Da câmara Não agendar Se não tiver Parecer positivo Sobre a constitucionalidade Do projeto Não adianta Então você tem que Respeitar Tecnicalidades Para que um projeto Seja bem sucedido A sociedade Não impõe A sua agenda Para o legislativo E muitas vezes As expectativas São frustradas Por causa disso Inclusive deputados Acham Não, porque Eu tenho um bocado De coisa na internet E o meu projeto Está legitimado Não é bem assim Você tem todos Os rituais internos À casa Que tem que ser respeitados Inclusive questões De ordem técnica Então Há essa tendência De incrementar Do aumento Da qualidade Das informações Mas você tem aí Alguns aspectos Que são problemáticos Vamos dizer assim Que aí Esses mecanismos De participação Eles não são fáceis Então é muito importante A transparência É muito importante A gente subestima A gente acha Que a participação É mais importante Que a transparência E não é assim Se o sujeito Não tiver informação Se não tiver claras As informações Ele não vai participar Basta ver No site do Podemos O site do Podemos Que aqui A gente tem mania O site do Podemos Eles colocam Todas as fontes De financiamento Quanto ganha Cada salário Os cidadanos Que foi Outro partido Que se formou Na Espanha Como Podemos Eles têm Uma auditoria contábil Em PDF Sobre todas as fontes De financiamento Do partido Então você tem lá Eles contratam Uma auditoria independente E colocam lá O resultado Dessa auditoria Sobre Atestando A idoneidade E a legalidade Das fontes De financiamento Do partido E isso é muito importante Para a democracia Todos os outros partidos Espanhóis Imitaram isso De tamanho Sucesso Que teve Na sociedade Colocam os salários Dos membros Do partido Quem tem cargo Quem tem cargo Na administração pública Então está tudo lá Basta ver o site Do Podemos E vocês vão ver lá Como a transparência É importante E está associada Positivamente A informação Então como as informações São processadas Internamente Isso também É um problema Mais complexo A ser discutido Porque gera tudo isso E a efetividade No processo decisório E das funções De legislação E fiscalização Aí é que está O grande problema Da internet Os efeitos São incrementais Porque a internet A velocidade da internet E é a mesma velocidade Do sistema político Então não adianta Muitas vezes Você tem outros rituais Dentro da casa E tem vários estudos No parlamento canadense Abordando esse tema Calma lá Não é da noite para o dia Que você vai gerar Uma vontade popular Você tem o parlamento Tem que criar uma maioria Tem que ter discussão interna Tem que persuadir os deputados E não é porque Você é um projeto de lei E teve grande participação Na internet Que você vai colocar ele Na pauta Necessariamente Então isso quer dizer Que não deva haver participação Não Porque é uma forma De você escutar A sociedade também E alguns projetos Podem entrar na pauta Tem vários exemplos Disso no Chile E em outros lugares Então isso gera Muitas vezes Uma expectativa Que não é correspondida Dessa velocidade Da tramitação Mas mesmo assim Isso não Não desqualifica Essas iniciativas Porque Desde que o legislativo Responda Sobre ele Dão resposta a isso Eu ia finalizar Se eu tivesse que colocar Mais uma transparência Eu só colocaria mais uma Eu tenho um filtro Eu instalei um filtro Lá de caixa Lá em casa E o filtro Estava sujo Um mês A caixa começou A entupir E aí eu fui ver lá O pedreiro lá Falou lá Eu não conseguia Fazer minha esposa Sobe lá Para ver Sobe dentro da caixa Aí eu chamou o pedreiro Lá o cara abriu O filtro falou Esse filtro está sujo A água está muito suja Isso aqui era para durar Seis meses Durou Durou Só uma semana Aí o que eu fiz Eu peguei uma foto Tirei uma foto do celular Postei no Facebook E linkei lá Com o site Da Sanepar Menos de 24 horas Depois já estava o sujeito Lá guardando Isso é responsividade Por isso que eu falo Uma vez Olhem lá no site Da Sanepar Vocês vão ver Como eles estão lá Está tudo listado Todas as reclamações Estão lá E o prazo Para o atendimento De cada reclamação Se vocês verem Um filtro sujo lá Fui eu que postei lá Então E menos de 24 horas Veio Me explicou tudinho Então a responsividade É isso E a tendência Da administração pública É que ela continue assim Então E uma vez que você coloca na internet Você tem que criar também Uma estrutura Para ter Responsilidade E como acontece Das maiorias das vezes As boas práticas Os bons exemplos Vêm das empresas Vêm do mercado E não necessariamente Da administração pública Então Porque o mercado É mais ágil O mercado Não tem essa Essa legislação Que muitas vezes Amarra a gente Aí no setor público Quem trabalha no setor público Sabe como é que é A gente quer fazer as coisas Mas O aparato legal Infelizmente Isso vai demorar Décadas Para a gente chegar A um sistema jurídico Mais ágil Para trabalhar Para modernizar A administração pública brasileira Mas chegaremos lá um dia Então É preciso Ser um pessimista Fracassado Não um otimista Quem sabe Não vão ser décadas Quem sabe Vão ser Uma década só Sete, oito anos E por aí Então era isso Desculpe se eu falei demais Eu queria só mencionar Aqui um projeto interessante Do deputado Que está regulamentando O exercício Da democracia representativa Então coisas aí Que acabou de me passar aqui Iniciativas que Há 15 Há 10, 15 anos atrás Eram impensáveis Que já estão começando A acontecer Porque tem uma nova geração De deputados Socializados já com a internet Num ambiente mais dialógico Do que existia antigamente Então era isso Desculpe se eu me alonguei demais Queria só agradecer E parabenizar a Casa Mais uma vez Pela organização do evento Ouviremos neste instante O doutor Diliade Alessi Diretor Legislativo da Assembleia Bom dia Tudo bem pessoal Prazer em mais um evento Da Escola do Legislativo Mais uma vez Com o plenarinho cheio Isso é muito importante Para a gente Isso é muito gratificante Para nós Da Escola do Legislativo Cumprimentar a mesa O professor Sérgio Braga O professor André Sater E o professor Rafael Cardoso Sampaio Que não só deram novas ideias Para nós aqui Que somos servidores da Casa Aplicarmos e aprimorarmos A nossa Assembleia Legislativa Mas também Demonstraram nas suas palestras As funções do Poder Legislativo E a importância Que aqui essa Casa tem Que às vezes ela Ela fica um pouco esquecida Mas a importância do Poder Legislativo Eu não posso deixar De cumprimentar também a Francis E os servidores da Diretoria Legislativa Estou vendo alguns aqui Que ajudam muito Na organização desses eventos E também um agradecimento especial A Roberto Picuso E o Eduardo Porque sem dúvida Sem vocês Não teria saído desse evento E que está sendo muito bacana A gente está gostando bastante E eu vou passar para o presidente Que infelizmente ele não pôde participar Mas ele deixou um abraço Para todo mundo aqui E o evento está sendo excepcional Acho que a tarde vai ser ainda melhor Com a apresentação De trabalhos científicos Sobre Poder Legislativo Sobre Assembleia Sobre Câmara de Deputados Sobre participação política Isso é muito bacana Isso é interessante É importante que trabalhos científicos Venham até a nossa Casa Justamente para aprimorar A administração da Casa E também a gente ter novas ideias E eu ouvindo as palestras A gente viu aqui O professor André Muito bem falou Que nós temos diversas funções atípicas O professor Braga falou aqui Até da função de educação do Legislativo Que em poucos livros a gente vê ainda Mas cada vez mais Essa função aparece Como uma função do Poder Legislativo E é por isso que as escolas Estão ganhando tanta notoriedade As principais funções As funções típicas Aquelas tradicionais É legislar, fiscalizar E representar E aí temos as funções atípicas Como a gente já falou Administrar, julgar A função da educação E o deputado Tchão muito bem falou Que muitas vezes se avalia o deputado Pelo número de projetos Estou só pela função Legislativa Pelo número de projetos de lei Que apresentou Pelas leis que criou E aqui no Paraná Nós temos tantas leis Né, Ronaldo? O Ronaldo que cuida lá do arquivo Da diretoria Legislativa O ZIC O Jairo que cuida das utilidades públicas Nós já temos tantas leis já E tantas leis que estão esquecidas Que não são aplicadas Será que não é uma função também De nós aqui do Legislativo Se é aqui que se criam as leis Se são os deputados que criam as leis Não deveria ser também uma função Dos parlamentares Do Poder Legislativo Também fiscalizar a aplicação dessas leis Ou então deixar mais claras essas leis Nós estamos com uma ideia Inclusive, professores De fazer a consolidação das leis por temas Por quê? Se nós temos uma lei lá de 73 Que está sobre o direito do consumidor Que está esquecida De repente consolidando todas as leis Sobre o direito do consumidor Em uma legislação só Acho que fica muito mais claro Fica muito mais fácil para compreender E fica mais fácil até para os parlamentares Aprimorarem a legislação Do consumidor Do ambiental Enfim De todas essas áreas E a imprensa cobra muito também Essa parte de legislar E será que A gente não deveria pensar Naqueles parlamentares Que apresentam emendas Como bem o Tião falou Emendas aos projetos de lei Nós temos O Paraná é reconhecido Como o Estado Que tem a melhor legislação Sobre a defensoria pública Estadual Defensoria pública É um projeto de iniciativa do governador Até porque a Constituição exige Que o projeto de criação E estruturação da defensoria pública Seja de iniciativa do governador É de iniciativa do governador Mas foi um substitutivo geral Que alterou quase 70% Do projeto de lei original Que pôde dar essa condição De ser considerado Inclusive pela Associação dos Defensores Públicos Como a melhor lei Estadual da defensoria pública Então a importância das emendas Que muitas vezes não aparece Ela é fundamental Outra coisa que a gente vê Por exemplo Eu conversava com um jornalista Aqui de um importante jornal Aqui de Curitiba E ele estava fazendo Uma matéria sobre comissões Ele falou Pô, a comissão de tomada de contas Fez tão pouca reunião E tem bastante servidor Mas não é A função da comissão de tomada de contas Não é se manifestar Sobre o sujeito de lei A função da tomada de contas Os servidores da comissão de tomada de contas Só no ano passado Analisaram mais de 30 mil notas fiscais Para ver se elas estavam regulares Para o pagamento Para o ressarcimento Das despesas dos deputados Então fazer uma matéria Sem entender as funções De cada comissão De cada setor do legislativo Ou sem entender As funções dos parlamentares Focar só em legislação Eu acho que é muito complicado E acho que isso é importante A gente passar aqui Para que vocês Quando leiam Uma matéria dessa Ou analisem Através do site da Assembleia Através dos estudos Para que vocês Façam essa avaliação também Aqui da Assembleia Pensando nisso E ainda mais aqui para o Estado Essa cobrança Da iniciativa de projetos de lei Para os Estados É ainda maior Porque nós temos um grande problema E eu sempre falo isso Nos eventos da Escola do Legislativo Que é a competência dos Estados Competência dos Estados Ela é muito limitada A União Está lá no artigo 22 Da Constituição Federal Compete privativamente Ou seja Só lei federal Pode legislar sobre Aí está lá Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial Do trabalho Desapropriação, requisições civis Águas, energia, informática, telecomunicações, radiosfusão Serviço postal, política de crédito, câmbio, segurança Se vocês acharam muito Eu li uns quatro incisos só São 27 Ou seja Toda matéria Está para a União Além disso Ainda tem a matéria Das câmaras municipais Que é a competência local Que se chama Por exemplo Serviço de lixo Serviço A regulamentação Do serviço de táxi Das calçadas A gente está vendo Agora que está em tramitação Na Câmara de Vereadores de Curitiba O serviço de táxi Se o Uber Seria permitido Ou não seria permitido Isso é de competência da Câmara Ou seja O que sobra para os estados Haja criatividade Dos deputados estaduais Para poder legislar Para poder apresentar Projetos que realmente mudem As relações sociais De cada estado Então avaliar por isso Ainda é mais complicado Aqui no estado Porque acho que Os deputados acabam Tendo que focar muito mais Nas demais funções Que eles têm E eu não vejo isso como ruim Porque criar novas leis Criar nova Nós já temos 8 mil Acho que é 10 mil 20 mil leis Nem sabemos quantas Nem nós que trabalhamos Aqui no Legislativo Sabemos quantas leis nós temos Então É Avaliar os parlamentares Cada parlamentar Só sobre a função legislativa É realmente Muito complicado E A função representativa Acho que aqui na Assembleia Melhorou muito A função de representação Melhorou muito A partir da Da nova administração Da comissão executiva E do deputado Ademar Traiano A criação Só a criação da escola Acho que já Isso aumenta Já melhora muito Porque A escola Auxilia Aqui eu estou vendo Muita gente de fora Hoje Auxilia que vocês Que estão de fora Vocês que Os deputados Representam vocês Que vocês compreendam Também É importante Representar Pessoas Que saibam O que acontece E quais são as funções Do legislativo Quais são as funções Do deputado estadual Quais são as funções Do vereador Quais são as funções Do executivo Do judiciário Do ministério público Do tribunal de contas E a escola Passando esse conhecimento Ajudando a passar O conhecimento Sobre a cidadania Acho que ajuda muito Na função de representação Fica muito melhor E fica muito mais fácil Os deputados representarem Pessoas qualificadas Pessoas que compreendam O processo democrático E compreendam Como funcionam As estruturas públicas Do estado Do país É muito mais fácil Fazer A representação E eu destaco aqui também O programa Geração Atitude O programa Geração Atitude Que os servidores Aqui já conhecem Que é um programa Em parceria Com o ministério público Com a secretaria De educação Com a assessoria especial De juventude Do executivo Do Edson Lau Com o judiciário Nós já Fizemos Nessa No Geração Atitude Agora de 2016 Já foram Atendidos 3 mil alunos Eles ganham Esse guia aqui Que é o guia do cidadão O guia do cidadão Explica Sobre o poder executivo Sobre o poder legislativo Sobre o poder judiciário Sobre como funcionam As eleições Sobre como funciona O processo legislativo Aqui dentro da casa Então o guia do cidadão Até já vou deixar aqui Um presente Para os professores Que estão aqui ao meu lado Para que Para que eles tenham Esse guia Esse guia é distribuído Para os estudantes Os estudantes participam Depois de gincana Disputa Entre colégios Para saber Quem compreendeu mais O processo democrático E o próprio guia do cidadão E ainda tem uma fase final Que é a seleção De um projeto de lei Elaborado por um dos estudantes Que se torna um projeto aqui Que tramita na Assembleia E nós tivemos recentemente O governador Beto Richa Sancionou o primeiro projeto Que veio do programa Geração Atitude Foi a estudante Ingrid de Cianorte Que apresentou um projeto Ele tramitou aqui pela casa Passou pelas comissões Passou pelo plenário Depois foi para a sanção Para a sanção do governador Foi sancionado E agora virou lei Então essas iniciativas Fazem com que Principalmente jovens E crianças E as pessoas que estudam E a gente focou um pouco Na rede pública Tenham maior participação E compreendam melhor Como funciona o poder legislativo Como funciona o setor público Aqui do nosso estado E o professor Braga Também falou sobre transparência E realmente Isso é muito importante no site E nós temos aqui Na Assembleia Agradeço o elogio pelo site Porque para nós É muito gratificante Receber esse elogio Todos os projetos Absolutamente Todos os projetos de lei Apresentados São digitalizados Todos os pareceres Das comissões Podem ser consultados A tramitação De cada projeto O que aconteceu O que não aconteceu Como cada deputado votou As atas também Estão cada vez melhores São todas publicadas No diário oficial E a transparência A transparência ajuda muito A transparência ajuda muito Para Porque a população Cobrando dos deputados Cobrando da administração Da casa Cobrando de nós Que servidores A gente consegue Aprimorar o poder legislativo E isso é muito importante Então eu vim aqui Hoje mais para ouvir Mesmo Não vim para falar Porque realmente Essas ideias Que vêm de fora Para nós São muito importantes Eu Quero ser breve Hoje Estou ansioso Para a tarde Que eu quero ouvir Os trabalhos científicos Do pessoal que fez E vamos ver Se a gente foca A tarde Em bastante comentário Também Deixo à vontade Não sei se o cerimonial Vai abrir para perguntas Já pela manhã Vai Então Deixo por encerrada Aqui A minha exposição E agradeço A presença de todos Antes de abrirmos Aos questionamentos Procederemos A entrega De certificado Aos nossos palestrantes De hoje Então Professor Doutor André Sattler E ao professor Doutor Rafael Cardoso Sampaio E também ao professor Doutor Sérgio Soares Braga Por favor Diliade Obrigado Professores Vamos tirar uma foto Oficial Por favor Solicitamos Solicitamos também Que a senhora Frances Soltora Caram Coordenadora Da escola Do legislativo Proceda a entrega Do certificado Ao nosso diretor Diliade Bom dia Primeiro Parabéns Pela palestra Aos palestrantes Meu nome é Jussara Sou estudante No exemplo da palestra O professor Doutor André Colocou uma frase Ali Muito interessante Não consegui copiar A frase inteira Mas Acho que as pessoas Vão lembrar Estava escrito O homem Por meio da linguagem Constrói imensos edifícios De representação simbólica Essa palavra Homem Ela é utilizada Dizem que ela é utilizada Para representar A humanidade Mas não Ela é representada Para dizer homens Então É só uma provocação Já que vocês estão falando De representação De inclusão Da sociedade Inclusão das mulheres Na linguagem política Também é necessário Então Foi bem interessante Porque Logo após A frase O homem Por meio da linguagem Constrói imensos edifícios Veio uma outra frase Depois Instituições Controlam A conduta humana Aí sim Você tem uma inclusão Das mulheres Nessa conduta Então É só uma provocação No sentido da linguagem Mesmo Para dizer que não é só os homens Que constroem uma linguagem Mas as mulheres também Constroem uma linguagem Então Para deixar aí Registrado Que é preciso Falar sobre política É preciso incluir as mulheres Também nessa linguagem Mais alguém Bom dia Parabéns pelas palestras Meu nome é Luiz Fernando Trabalho na Câmara Municipal De Curitiba E nós vemos Nas palestras Que foi citado A falta de conexão Entre o eleitor E o eleito Eu gostaria de saber Quem que é Que está errado Nessa função É o representante É o representado Ou é a mídia Que faz questão De colocar Pontos Que são extremamente Depreciativos Aos eleitos E não aqueles pontos Daquilo que fazem bem A sociedade Posso falar Um Bom Ah Tem que levar Para mim A gente 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 Primeiro Eu queria responder A provocação Que eu acho Que ela é Extremamente Válida Na verdade A gente Se vocês repararem Pode até Provocar mais Como a mesa Só tem homens A gente podia ter Uma mesa Com mulheres Acho que é importante Eu conferi ontem Porque na verdade Eu não sou do Paraná Então eu conferi ontem O número de deputadas Mulheres É bem pouco São quatro Então está na hora De a gente Aumentar isso E no caso Da Câmara Federal Um dos Hackathons Que é dessas Maratonas Hackers Foi justamente Sobre Discussões de gênero Então eram ferramentas Para aumentar A representatividade Das mulheres E até mesmo De outras minorias No discurso No discurso parlamentar Ou pelo menos Você ter um monitoramento De quem está Discussando A respeito disso Então eu acho Uma provocação Importante Na verdade A gente tem que estar Sempre bem atento A isso E a questão do gap Eu acho que é sempre Complicado dizer Que é uma conjunção De fatores Acho que o Sérgio Já acabou tratando Um pouco sobre isso Sobre cidadãos Que foram se tornando Mais críticos Mas ao mesmo tempo Mais adeptos Aos valores democráticos Eu até deixo isso Muito para o próprio Sérgio Eu queria falar Mais da questão Da mídia Que é sempre Acaba sempre Recebendo uma Connotação muito negativa E muitas vezes Acho que falta Também da gente Até tentar compreender Como é o próprio Processo midiático De construção de notícias Então por exemplo Uma das coisas Que eu vejo Que a escola legislativa Pode fazer É até mesmo Convidar os jornalistas Para que eles Façam os cursos Compreendam melhor Como que a própria escola Funciona Que muitas vezes As distorções Não é só A má vontade Que existe Mas é muitas vezes Realmente falta de formação Falta de formação E o próprio tempo Hoje em dia Da rotina jornalística Acaba sendo muito complicado Então mais que apontar Os fatores Eu acho que a escola legislativa Tanto ao nível Do cidadão Quanto ao nível Desses outros intermediários E aí pode ser Sociedade civil Pode ser essas Ferramentas digitais Ou claro A própria mídia Ela pode ter essa Que a gente falou muito Sobre educação hoje Ela pode ter essa questão De formação Desses públicos Para pelo menos Que as críticas deles Façam mais sentido Porque às vezes São críticas Igual você falou O pessoal citou Esvaziada de sentido Eu vou comentar breve Aí realmente você tem razão É bom você fazer Esse policiamento Porque a gente sempre Inconscientemente A gente vai abrindo Essas brechas Para a ideologia machista Ainda bem que a gente tem Aqui uma diretora Da escola do legislativo Então já é um avanço Já de mulheres Ocupando cargos importantes Dentro da estrutura Administrativa da casa Isso é importante Agora no caso aí Tua pergunta é bem complexa A gente podia ficar falando Aqui horas Sobre isso realmente Porque aí eu acho o seguinte Quer dizer Tem vários fatores aí Primeiro que A mídia Ela nunca vai ter Uma postura É inteiramente favorável Aos atores Do sistema político Porque o papel dela É justamente É fiscalizar Então E a mídia Ela conquista Visibilidade Através Das provocações Então a mídia Está sempre provocando Então O sistema político Tem que um pouco Conviver com isso Realmente Todos os estudos Todos os países A essa cobertura Um pouco assim Vamos dizer que Os atores Negativo Ou injusto O Castel Tem um livro Chamado Comunicação e poder Poder comunicacional Tem um capítulo lá De 150 páginas Só sobre isso Essa cultura do escândalo De pegar muitas vezes Um comportamento desviante E colocar aquilo Como se fosse a norma Dentro da casa legislativa Aí tem que ter A responsabilidade O legislativo Tem que aprender A lidar com isso E Vamos dizer assim Ter respostas ágeis Por isso que é importante O desenvolvimento Desses programas O legislativo Ter uma narrativa Sobre si mesmo Um discurso Sobre si próprio E ter responsividade Para a sociedade Agências de notícias E reconhecer Aquelas críticas Que forem justas Responder As que forem justas E todo administrador Público Tem que fazer isso Isso aí Realmente É quase uma obrigação Do administrador público Então não adianta muito Reclamar da mídia Tem que reconhecer Certas características E a mídia nunca vai fazer Nunca vai Dar manchete Um projeto de lei Que foi aprovado Plano Plano Nacional de educação Não houve nenhuma manchete De jornal Foi um programa Da legislatura Passada Uma coisa super importante Para o Brasil Você não vê Um plano Senão é O processo De modernização Que está passando Aqui a LEP Tende a denunciar Isso É quase inevitável Tem que lidar com isso Acho que o segundo ponto É a educação Do cidadão brasileiro O Brasil Realmente a gente tem A falta de um sistema Público Universal De qualidade De educação cívica A importância Desses programas Principalmente Nas novas gerações Você tem um pessoal Que é muito desconectado Politicamente E tende Ter a forma A opinião formada A partir desses eventos Espetaculares É um pouco De despolitização Da população brasileira Isso está articulado Com o voto Obrigatório Que a gente tem Aqui no Brasil Gera Uma série de fenômenos E o sistema político Brasileiro Também está Ele é Mais grave Do que os outros Os surveys Não é opinião Formada É opinião subjetiva Se você analisar Os surveys No Brasil O índice de confiança No sistema político É bem menor Do que nos outros Agora Isso ocorre por quê? Porque há excesso De partidos Excesso de candidatos Excesso de candidatos Essa legislação Que a gente tem Que dá muito pouco papel Para as esferas locais Municipais Isso vai ter que ser mudado O Brasil não é uma federação Como nos Estados Unidos Por exemplo Aqui a centralização Administrativa É muito grande Essas prerrogativas Isso aí é um absurdo Que estejam na Constituição Uma quantidade enorme De assuntos Que tem que ser tratado Em nível federal Essa ação aí Esse despacho Do legislativo De lagarto Proíbe o WhatsApp A nível nacional Então o que aquele sujeito Tem a ver No Rio Grande do Sul Tem a ver o sujeito Com o traficante Que está lá em Sergipe No estado do interior Então o Brasil É um país Muito centralizado E está há anos Se discutindo no Congresso Um pacto federativo Então isso gera Que a população O processo legislativo Aqui não esteja Muito perto Do cotidiano Do cidadão Ainda Então Isso vai ter que É uma questão De avanço Da democracia E aperfeiçoamento Da legislação eleitoral Aqui infelizmente Tem muito partido político No Brasil A quantidade de candidatos É muito grande Principalmente para a Câmara De Vereadores Então eu acho Que também aí A modernização Da internet Vai ajudar muito O poder legislativo A se aperfeiçoar Nesse sentido No sentido de Dar uma resposta Para a sociedade Não deixar Que a mídia Monologue Então Não tem como Você dizer assim Não Os deputados Não deixar De falar mal Dos políticos Ou do Legislativo Eles vão Pode evitar Que haja Um monólogo Se o legislativo Se modernizar Se aperfeiçoar E os políticos Melhorarem Suas ferramentas De comunicação De defesa Não deixar Uma resposta Uma acusação Sem resposta Outro dia Eu estava até Vindo exemplo Isso aconteceu Lá nos estados Na Inglaterra Por exemplo Sempre tem um bom exemplo O avô O pai Do David Cameron Estava acusado Nesses Paraná Nesses Paraná Papers No outro dia Ele veio responder Ele respondeu Ele não deixou Sem resposta A educação A acusação E quando ele Se na eventualidade Ele estiver errado Ele reconheceu o erro E se sujeitou A eventual punição Então Quando a irregularidade É legítima O político Tem que se sujeitar A ser investigado E eventualmente punido Quando ela é ilegítima Ele tem que se defender E exigir Que a sociedade Tenha direito A apurar Essas acusações Então A pior coisa Que a gente pode Querer É uma imprensa Boazinha Domesticada Eu acho que isso Realmente Faz parte da democracia Ou a imprensa Ou o hot dog Como ele chama E nessa Nessa ânsia De ser o cão de guarda Da sociedade Muitas vezes A imprensa Comete injustiças E é por isso Que tem que ter O legislativo Ágil Responsível Moderno Para evitar Que isso aconteça Bom Eu vou na mesma linha Dos demais Acho que Ele se perguntou Quem é o culpado Eleitor Eleito Ou a mídia Depende Acho que cada um Pouco também Cada um Tem a sua parcial De culpa A mídia Que às vezes Não está tão informada O eleito Que às vezes Não é raro Também que aconteça Algum problema Ou nós Da administração Que talvez Tenhamos que fazer Ainda mais eventos Para qualificar as pessoas E qualificar Especialmente a mídia E a gente sempre Convida os jornalistas Aqui para participar E com relação A participação Da mulher A gente vai ter Um trabalho Aqui Não sei se não é Até você Que vai apresentar Não, não é Nós vamos ter um trabalho Científico Que vai ser apresentado Aqui Sobre participação Da mulher Na política Um deles Foi selecionado Acho que a gente tem Muito a aprender Com quem vem apresentar E Mas enfim Explicações São várias Aqui nós temos Poucas deputadas Realmente Mas acho que E a gente tem que dizer Que a mulher É a maioria No Brasil Mulher é a maioria E tem poucas representantes Realmente em todos Os parlamentos Não é uma exclusividade Do Paraná Agora eu acho que Cada vez mais Com esses canais Abertos que tem Os poderes legislativos Tanto em âmbito municipal Estadual Como em âmbito federal Eu acho que também É necessário Essa participação direta Das mulheres Provocando Porque o deputado homem Também pode representar As mulheres Isso não 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 há um problema Com relação a isso O deputado homem Representa a mulher Ele pode fazer um projeto Inclusive feminista Há possibilidade Então o que Que eu acho Que é necessário também Não só Criar regras Como existe A regra eleitoral De uma porcentagem mínima De candidatas mulheres Mas também Da participação direta Da mulher Solicitando aquilo Que ela deseja Para os deputados Sejam eles homens Ou sejam Sejam deputadas Então acho que Isso também é importante É Jussar Agradeço Agradeço A sua lembrança Ali É uma citação De Weber Que pelo formato Powerpoint Não foi adequadamente Colocada Se fosse um artigo Seria entre aspas E com autor data Mas enfim Na época que Weber escreveu Essa era uma não questão Mas hoje Era uma questão Ainda não resolvida Eu vejo nos papers Principalmente internacionais Alguns autores que falam Justificam Eu vou usar o masculino Porque sou homem E tocam em frente Alguns que falam Eu vou usar o alternado Aí usam Her His E vão alternando Às vezes o texto Fica confuso Alguns que optam Por usar o feminino Dizendo Já que o feminino É o mais oprimido Eu vou usar o feminino Mas é uma questão Ainda não resolvida Eu particularmente Acho que a questão Da linguagem é importante E que é importante Que as pessoas Tenham a linguagem Na qual elas se sintam Representadas Se tem algo Que eu não critiquei Nunca A Dilma Foi pelo fato De ela insistir Em ser chamada Presidenta Eu acho que se ela Se sente representada Pelo termo Presidenta Que ela sim Seja chamada Quanto a isso Eu nunca a critiquei Apesar de ver Várias piadas Com isso Que as pessoas fazem Mas acho que é importante Que ela se sinta representada E talvez porque eu vivi Uma experiência parecida Eu venho de uma igreja Protestante Que há 20 anos Elegeu a primeira mulher Para ser bispa E a palavra Em português O feminino De bispa É episcopisa Mas aquela Mulher Marisa Ela falou Eu não vou ser chamada Episcopisa Eu quero ser chamada De bispa Foi uma grande discussão Num concílio nacional Da igreja Mas ela foi chamada De bispa Que é a linguagem Que ela se identifica Então acho isso importante Apesar de ser para mim Uma questão ainda não resolvida Eu passei por uma situação recente Nós emitimos Nossos primeiros diplomas Como nós somos Uma instituição Perante o MEC Uma instituição isolada O nosso diploma Tem que ser registrado Pela UNB Que é a Universidade Federal Da nossa circunscrição E nós mandamos A UNB Fez uma dirigência Porque nós mandamos lá Mestre E a UNB Fez uma dirigência Dizendo que tinha que ser Mestra para as mulheres E teve alunas Reclamando que Queriam mestre E não queriam mestre Então acho que é uma questão Ainda não resolvida Para mim pessoalmente Que seja a forma Como a pessoa Se sente representada Identificada A Dilma Presidenta Nunca critiquei por isso Acho que é válido Quanto a isso Mas perdão ali No caso Foi realmente Uma citação literal Do Weber Enquanto a mídia Eu só acrescentaria Porque já foi muito falado A questão do papel Da mídia Dos próprios Órgãos Como a TV Assembleia A mídia pública Que faz um papel Muito importante A TV Câmara A TV Câmara Quando a gente Pensa em Ibope O Ibope dela é traço Mas esse traço Já foi levantado Representa um milhão De pessoas Apesar de ser traço E tem uma Replicação disso Então nós tivemos Um programa Que o Cefor Produziu na TV Câmara Que teve esse Um milhão de traço E depois foi para o Youtube Teve cinco milhões De acessos Então acaba sendo Um conteúdo Que se reproduz E um dos motivos De nossa alegria Também com a saída Do Eduardo Cunha Foi que uma das coisas Que ele fez Foi uma grande intervenção Na TV Câmara Para que essa Perdesse justamente Sua independência E isenção E adquirisse Conotações Partidárias Então um pouco Só isso Bom, devido ao horário Nós teremos apenas Mais uma pergunta E os demais questionamentos Poderão ser feitos À tarde Bom dia Bom dia E meus parabéns Pelo evento E pela escola Do Legislativo Uma iniciativa maravilhosa E a minha pergunta É para o professor Deixa eu me apresentar Primeiro Meu nome é Fernando Eu sou cientista político E pertenço ao núcleo Sou pesquisador Do núcleo de pesquisa E prática Em ciência política Do Ninter E a minha pergunta Vai somente Para o professor André Porque quando ele falou Do saber legislativo Esse campo do conhecimento Ele elencou Algumas áreas do conhecimento Algumas até Nossa A do arquitetura Fazia mil e dez Interessantíssimas E colocou o direito Que é tradicional Colocou a economia Letras Mas não colocou A ciência política Eu fico imaginando A estranheza Que deve ter sido Na CAPES Quando ela percebeu Que uma área Do conhecimento Ou seja Talvez uma sub-área Da ciência política Tradicional Estudo da ciência política Não constava A própria ciência política Tem um autor Chamado Afonso Nascimento Que ele diz assim Qual é a diferença Da ciência política Para a história política É que a política É apenas Uma das áreas De estudo da história E a ciência política Tem a política Como em sua totalidade Então ele causou também Estranheza Enquanto cientista político Que pesquisa legislativa A falta Eu queria perguntar Ao professor Por que dessa falta Foi um esquecimento Ou eu não vi Ou não ouvi Então a minha pergunta Era essa Muito obrigado Está aqui Aqui está um marronzinho Mais clarinho Eu não falei Mas ela está escrita ali Mas até uma explicação interessante O que aconteceu Quando a gente foi Para a CAPES A CAPES Ela criou essa área interdisciplinar A partir de um movimento Na ciência De que é importante Essas relações Entre as ciências E que tem coisas Que não são abrangidas Por nenhuma área Só que o que aconteceu Com essa área Na CAPES Ela explodiu Então hoje Ela tem mais de 300 programas E a maioria das propostas Que chega na CAPES São para a área interdisciplinar Porque de fato Todas as ciências conversam Então todas as propostas Querem ser interdisciplinárias Só que como a área Cresceu demais na CAPES Ela acabou perdendo um foco Aí tem uma questão De gestão Da ciência na CAPES E hoje O movimento Que a CAPES Quer fazer É acabar Com essa área interdisciplinar Porque ela virou Um balaio de gato E que as áreas De origem Assumam Esses programas E sejam Elas Interdisciplinares Então o que a CAPES Fez com a gente Foi isso A nossa proposta A gente mandou Para a área interdisciplinar Ela de ofício Mandou para a ciência política E quando chegamos Na ciência política A ciência política Falou assim Não, nós vamos abraçar Vocês com todo carinho Porque nós queremos Ser mais interdisciplinares Então outro exemplo Todos os programas De políticas públicas Mestrados e doutorados Em políticas públicas Estavam na área Interdisciplinar Está havendo uma grande Negociação na CAPES Para que venham Para a ciência política Porque realmente a CAPES Quer esvaziar A área interdisciplinar Então é um movimento De gestão da ciência Em nível nacional Que vai acontecendo isso Agora No nosso mestrado específico Ele tem três linhas De pesquisa Uma das linhas É ciência política hard Que é de fato Um dos grandes objetos Da Câmara Ciência política e direito Mas tem uma linha Que é só isso praticamente Então não é que eu esqueci Não é mais Bom, agradecemos a presença Do diretor legislativo Doutor Giliard de Alessi Da coordenadora Da escola do legislativo Senhora Frances Fontoura Caram Dos visitantes Funcionários E demais presentes Em especial Aos nossos palestrantes De hoje Informamos Que as apresentações Dos trabalhos acadêmicos Selecionados Serão hoje A partir da uma e meia Neste mesmo plenarinho Lembramos mais uma vez Para assinarem A lista de presença Para terem acesso Ao certificado de participação Tenham todos Uma ótima tarde Aplausos Obrigada.